Faça o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a criação do Parque Metropolitano da Serra do Curral e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos até que os demais convidados cheguem e a gente consiga organizar a nossa mesa de trabalho. Estão suspensos os trabalhos. Gustavo Santana, Dorgal Andrada, Leleque Pimentel, Noraldino Júnior. Queria iniciar a composição da mesa e já pedindo desculpas a todos, que nós não teremos, a princípio, lugar para todos, mas a gente monta um dispositivo adicional aqui à nossa mesa. Gostaria de convidar o presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, para fazer parte da mesa. Marília Palhares Machado, presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. José Reis, secretário municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte e ex-ex-deputado dessa casa. Diogo Soares Melo Franco, superintendente de gestão ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Andréia Saraiva de Oliveira Godinho, secretária municipal de Meio Ambiente de Sabará. Gabriel Coutinho, secretário municipal de Meio Ambiente de Nova Lima. Sérgio Augusto Domingues, presidente da Fundação de Parques e Municípios de Belo Horizonte, representando o prefeito Fuad Doman. Cumprimentar e agradecer a presença virtual também. Maria Dalsi Ribas, superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, está participando de forma remota. Temos alguns outros convidados que ainda não estão presentes. No decorrer da chegada dessas pessoas, vamos comunicando e agradecendo a presença. Esta presidência vai colocar... A frente dos trabalhos, essa reunião foi solicitada pelo deputado Dorgal Andrada e, como autor do requerimento, vou passar a palavra a ele, que dê início aos nossos trabalhos e, consequentemente, a gente vai dando andamento a essa audiência pública. Então, tem a palavra, deputado Dorgal Andrada, para dar as suas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, a todas. Muito bom ter essa casa cheia. Hoje é um momento de discussão, de debate, de construção. Então, fico muito feliz de a gente ter tantas pessoas aqui dispostas a contribuir com essa discussão que nós vamos fazer hoje. Cumprimento a todas as autoridades. Não vou nomear todas para a gente não perder tempo. Hoje o dia vai ser longo e nós queremos ouvir o máximo de pessoas possível. Rapidamente, pessoal, de forma muito didática, eu vou falar aqui o que é a ideia, o porquê dessa audiência pública. Em conversas com o Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal aqui, onde também fui vereador, durante muitos anos a gente discutiu a ideia da preservação da Serra do Curral e de todo aquele entorno, de toda aquela área. E, conversando sobre essa ideia, a gente desenvolveu uma proposta, que é a criação de um parque metropolitano da Serra do Curral. A ideia desse parque tem duas vertentes, duas principais vertentes. Primeiro, garantir a preservação daquela área. E, segundo, entregar para todos os cidadãos que residem nesta área da região metropolitana, e todos os mineiros em geral, mas, principalmente, aqui mais perto, para a região metropolitana, para que essas pessoas possam utilizar aquela área no formato de um parque. Então, é através do uso que nós queremos preservar. E o uso como? O uso para uma atividade de caminhada, que seja uma trilha, que seja um rapel, que seja uma convivência familiar, lazer, enfim, pesquisa, estudos. A ideia é desenvolver, ao longo da criação desse parque, formatos para que o cidadão possa utilizar aquela área, porque nós acreditamos que é através do uso que nós vamos conseguir preservar. Hoje, nós estamos aqui para ouvir o máximo de autoridades, o máximo de convidados, para que a gente possa construir esse projeto da melhor maneira. Eu já apresentei aqui nesta casa um projeto de lei que cria este parque metropolitano da Serra do Curral, mas, através das comissões de emendas, nós conseguimos alterar, nós podemos alterar o projeto, nós conseguimos substituir alguma parte do texto para que a gente chegue em um consenso, e a nossa ideia principal é que este projeto seja aprovado e que o parque seja criado. Então, nós estamos aqui hoje dispostos a ouvir sobre a presidência do deputado Tito Torres, agradeço a presença de todos vocês, e peço licença, presidente, se o senhor nos permite, para o presidente da Câmara, o vereador Gabriel Azevedo, fazer uma apresentação que nós construímos, que é um pontapé inicial, não tem nada pronto, nós vamos construir isso hoje, a partir dessa audiência pública, mas nós temos uma apresentação, que, se o senhor permitiu, o Gabriel vai fazer, para ser o nosso pontapé inicial dessa ideia. Muito obrigado, deputado Dorgo Andrada. O intuito dessa reunião, solicitado por vossa excelência, a respeito do parque, nada mais justo do que a gente solicitar que o presidente da Câmara de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo, faça a apresentação, para que a gente faça os debates, ouça realmente a população e os interessados na preservação da Serra do Curral. Tem a palavra o presidente da Câmara de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo. Bom dia. Obrigado pela presença de cada um e cada um que aqui se encontra. Tito Torres, deputado, obrigado, presidente dessa comissão, e meu querido amigo, meu deputado estadual, Dorgal Andrada. Faz um tempo que eu estou tentando fazer essa audiência pública aqui na Assembleia, e, finalmente, a gente conseguiu. Então, eu quero agradecer os membros dessa comissão, que permitiram que esse assunto finalmente seja debatido aqui nesta casa. Há alguns ineditismos aqui. Eu sou um federalista e acredito muito que os entes da federação precisam trabalhar em conjunto pelo cidadão. Um assunto desta natureza não pode seguir se os três municípios envolvidos não estiverem unidos. E é a primeira vez que nós temos aqui na mesa, em debate, minha querida deputada Alê, os três secretários de meio ambiente de Sabará, Nova Lima e Belo Horizonte. Gustavo, eu acredito no município e essa questão envolve muito mais do que apenas a fundamental importância do meio ambiente e da sustentabilidade. Nós estamos falando de planejamento urbano, que é uma das coisas que mais faltam ao Brasil e que mais condena as pessoas à exclusão e à pobreza. Eu estou aqui porque, como cidadão de Belo Horizonte, eu quero preservar a Serra do Curral e garantir que esse cartão postal da nossa cidade esteja aqui por todas e todas as gerações. E isso precisa de partir, sobretudo, dos três municípios, Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima. Quero agradecer profundamente a presença do secretário Zé Reis, da secretária Andréia e também do secretário Gabriel. Vocês três vão ter um papel fundamental. E aí eu quero agradecer também o deputado estadual Dorgal Andrada, que já protocolou nessa casa um projeto de lei que cria o parque metropolitano da Serra do Curral. A questão da região metropolitana, gente, não é só uma questão do parque. Daqui a alguns dias, deputado Tito, eu vou entregar, deputado Zé, eu vou integrar ao governador Romeu Zema um projeto de lei que eu gostaria de muito, muito mesmo ter o apoio de todos os deputados dessa casa para unificar a bilhetagem dos ônibus Dorgal. Hoje, o cidadão de Belo Horizonte usa 18 cartões para usar ônibus em Belo Horizonte. 18. Em São Paulo, há décadas, já existe o bilhete único. Estamos ficando para trás. E tudo isso precisa partir de uma unidade fundamental, que é a região metropolitana. Não dá para pensar Belo Horizonte sozinho, Nova Lima sozinho, Sabará sozinho. Somos uma coisa só, um tecido urbano só. Por favor, a próxima. Belo Horizonte, a gente bem sabe, nasceu aos pés da serra e a serra está, inclusive, como símbolo da nossa capital, nosso brasão. É um patrimônio municipal e federal com um tombamento pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional, o IFAM. Aliás, eu estive com o presidente do IFAM recentemente em Belo Horizonte e tem nos atualizado e ajudado muito nessa matéria. O processo do tombamento estadual segue em curso. Pode passar. Nós estamos falando de 5.256 hectares e isso pode representar a segunda maior floresta em área urbana do Brasil. Isso é muito importante, ou seja, a região metropolitana pode passar a ter uma área verde que nos coloca em um segundo patamar de preservação e uso ambiental. A proposta inicial de formação desse parque reúne, e aí eu agradeço também a presença do Guto, que está representando o prefeito Fuad Noman aqui. Nós temos o Parque Forte Lauderdeio, Juscelino Kubitschek, Lagoa Seca, Mangabeiras, Serra do Curral, na região centro-sul, e o Agel Pinho Sobrinho, na região oeste de Belo Horizonte. Vejam que, meus queridos secretários de Meio Ambiente, Sabará e Nova Lima, a importância, André e Gabriel, da presença de vocês dois aqui. Nós, o município de Belo Horizonte, temos pouquinho nessa área. Se for uma discussão só de Belo Horizonte, nós ficamos com a casquinha dessa discussão toda. E tratar um parque como esse, uma região como essa, só do ponto de vista de Belo Horizonte, é abrir mão do papel de uma capital no estado e na região metropolitana. Aliás, nós estamos sofrendo porque, há tempos, a prefeitura de Belo Horizonte não exerce o papel de liderar a região metropolitana, como deveria fazer. Além das três unidades de conservação estaduais, Parques da Baleia, Rola Moça, Apa Sul, no Belvedere, um terreno de 70 hectares da extinta rede forroviária federal, foi integrado. e nós temos a mata natural do Morro do Elefante, em Nova Lima, mata natural do Morro do Pires, em Nova Lima, mata natural da Serra do Souza, em Nova Lima também. Ou seja, muitas das pessoas que veem a Serra do Curral, muitas das pessoas que daqui da cidade olham para aquele belo símbolo, nunca colocaram a sua presença lá, nunca caminharam por esse parque. Ou seja, qual é o uso, para além de observação, que essa área tem de integração verde dos nossos municípios? Vai ficar só ali? Não, não, as nossas crianças têm que visitar esses lugares, existem um conjunto infinito de espécimes de fauna e flora. Quem nunca fotografou por ali pode se surpreender com a quantidade de espécies de pássaros e animais que nós temos. Então, peço a próxima transparência, nós estamos falando de uma área que é muito grande, muito grande, muito grande. Esta área, a partir do projeto de lei do deputado estadual do Orgão Andrada, passa a ser verificada de maneira a compreender o que pode ser utilizado como parque, compreendendo quais são os diversos usos que nós temos. Vou passar os outros slides e vocês vão ver que nós temos aqui áreas de preservação, áreas estaduais, áreas municipais, nós temos uma colcha de retalhos federativa nessa área em que cada ente tem uma responsabilidade e é por isso que os três municípios, o Estado e a União precisam estar juntos para preservar a Serra do Curral. Próximo. Quero trazer para vocês o conceito principal do que me motiva a atuar com os três municípios do Estado. É o conceito de buffer zone. Quando uma cidade começa a se expandir diante de outras cidades vizinhas numa região metropolitana e se não há um planejamento adequado como geralmente falta no Brasil, a expansão urbanística acaba se transformando num emaranhado que complica muito a vida do cidadão. Há dez anos, há vinte anos, todos nós nos lembramos o que era o limite entre Nova Lima e Belo Horizonte e todos sabemos o que isso se tornou. Ou seja, é um caos de mobilidade, é uma penetração do crescimento urbanístico sem planejamento conjunto e hoje os municípios de Nova Lima e Belo Horizonte, Gabriel, precisam dar as mãos para resolver o entrocamento de malha viária, preservação ambiental, desenvolvimento econômico, tudo isso não dá para fazer sozinho. A ideia de um buffer zone, que é um termo em inglês que significa uma zona tampão ou uma zona de amortecimento, é o entorno de uma unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre essa unidade. Então, a criação deste parque como uma unidade única serve ao propósito de pensarmos a área como um todo de maneira unificada. E nós, com essa zona tampão, com essa zona de amortecimento, consegue planejar melhor a região metropolitana, evitando poluição, avanço de ocupação urbana desordenada, ruído, por exemplo. Próximo. E nós estamos falando, na verdade, de uma iniciativa do Orgal, que tem que ser pioneira, mas que precisa compreender, inclusive, outros espaços da região metropolitana. Se nós observarmos o crescimento a partir da capital, seja na direção do aeroporto internacional, nós temos a grande mancha urbana de Belo Horizonte, seguida de Betim, Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Contagem, Vespasiano, e um vazio ainda existente no meio desse crescimento urbano, que vai seguir na direção do aeroporto internacional. Se nós não tivermos um planejamento de outras áreas tampão, outras áreas de amortecimento na região metropolitana, na hora em que essa mancha, a ler, crescer profundamente sem organização, nós não teremos apenas um nó no trânsito. Nós teremos uma região mais quente, menos habitável, menos organizada, mais excludente, e essa falta de planejamento faz com que a região metropolitana de Belo Horizonte não siga o exemplo da tendência de outras regiões metropolitanas no mundo que se uniram. Na Inglaterra, por exemplo, ao contrário do Brasil, onde a gente tem três níveis federativos, o município, o Estado, a União, existem sete níveis federativos. Em 2000, houve uma reforma e se criou a entidade federativa, vamos dizer assim, embora a Inglaterra não seja uma federação, mas uma entidade administrativa da Grande Londres, que reuniu 34 municípios. É só com esse tipo de administração que hoje o governo do Estado faz, de certa maneira, através da minha amiga Mila Costa, que se dedica muito à região metropolitana, que nós vamos resolver os problemas em comum. Então, Dorgal, eu espero que esse projeto de lei seja o primeiro de muitos, criando na região metropolitana, zonas tampão, zonas de amortecimento que permitam o planejamento da área como um todo. Seguindo. Eu trago para vocês alguns exemplos de áreas que podem servir de indutores para a construção do nosso projeto. Por exemplo, o Parque Metropolitano de Santiago. Ele também perpassa um conjunto de municípios e abriga uma das principais atrações turísticas. Eu acredito que realmente nossa cidade, nossa região metropolitana, não tem todo o potencial turístico da Serra do Curral sendo utilizado, ou seja, não há estrutura mínima que atrai as pessoas da própria cidade e tampouco de fora. São grandes áreas verdes, espaços de lazer, práticas esportivas e também temos um mirante por lá muito bem estruturado. Quem não conhece esse Parque Metropolitano, ele é uma das inspirações que a gente utiliza para a criação desse projeto. Próximo. Também temos o Parque Metropolitano de Pituassu, com espaço de lazer, cultura, entretenimento, esportes para a população de Salvador. Maior reserva ecológica de Salvador. Não estou falando de fora do Brasil, não, estou falando de exemplos de regiões metropolitanas aqui, que nós não estamos fazendo igual, estamos ficando para trás. E há também um espaço de reflorestamento de área de Mata Atlântica. Na área que eu mostrei inicialmente, há um conjunto enorme de espaços onde cabe reflorestamento, onde cabe recuperação do meio ambiente. E, se nós soubermos administrar bem para a nossa parte, secretário Zé, de Belo Horizonte, cria-se a partir do Parque das Mangabeiras, vindo na direção do Parque Municipal, um corredor verde que consegue inundar a cidade de espécimes, de plantas, de aves, para fazer a nossa cidade também uma grande cidade-jardim, uma grande cidade-vergel, como já se disse no passado. Próximo. Nós temos ainda o Sugar State Park no Alasca, que é o maior parque urbano do mundo. Então, nós temos muitos exemplos do que estamos querendo fazer. E, para quem já esteve na Cidade do Cabo, ou para quem já ouviu falar da Table Mountain na Cidade do Cabo, nós estamos perto de uma similaridade com o Belo Horizonte. Quem está na Cidade do Cabo tem um paredão que circunda essa cidade sul-africana, que é simplesmente maravilhoso, e visitado por pessoas do mundo inteiro, com um teleférico que faz com que todo mundo chegue ao topo da Table Mountain, com programas de visitação, com áreas de reserva, ou seja, com a exata noção do que a gente precisa, unindo desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, tudo isso não pode ser inimigo. Quem acredita que as atividades econômicas e a preservação estão em contradição, está completamente equivocado, porque o ser humano é muito capaz de administrar a própria atividade sem prejudicar o meio ambiente. e é isso que se espera aqui, a preservação da Serra do Curral, preservação da Serra do Curral, com a inteligência do desenvolvimento sustentável. As atividades podem ser esportivas ao ar livre, espaços para evento, comércio, além de áreas de alojamento, com a preservação. Próximo. Parques em Belo Horizonte. Nós temos 10,7 milhões de metros quadrados de áreas verdes espalhados por 76 parques, Guto e Secretário, além de jardim botânico, zoológico, centro de vivência agroecológica, inclusive os cemitérios. E nessas reservas estão abrigados exemplares de cerrado, mata atlântica, campos de altitude, onde são encontradas mais de 200 espécies de animais, mais de mil espécies vegetais e diversas nascentes que abastecem os córregos da bacia do Rio São Francisco. Importantíssimo. E que eu já tive a oportunidade de ver de perto quando o bem tratado é recuperado. Eu já tive a oportunidade de ir a Santo Hipólito e, inclusive, entrar numa água que antes estava poluída e que, pela crença e o trabalho de quem acredita na preservação ambiental e recuperação das nossas grandes riquezas, ele voltou a ser utilizado, com crianças sorrindo, peixes sendo pescados e isso é o modelo que a gente deve buscar. Vez ou outra, eu falo que nós ainda vamos ver o Rio Arrudas, o Ribeirão Arrudas, destampado e despoluído e há quem diga que é impossível. Nada disso é impossível porque o mundo inteiro já fez. Basta a gente ter um mínimo de união entre os entes e vontade política para tirar as coisas do papel. Próximo. A ideia é que esse parque seja administrado pelo Instituto Estadual de Florestas, o IEF, claro, com um conselho consultivo composto pelo governo estadual, a Assembleia e as administrações dos municípios atinentes e membros da sociedade civil para a gestão de um parque, observado as normas federais para unidades de conservação. A finalidade desse parque é, sobretudo, a preservação da área. É justamente garantir que a Serra do Corral seja preservada, preservada de maneira inteligente, em conjunto com a sociedade e unificando a região metropolitana. Bem como sua utilização para o lazer, com realização de eventos, atividades culturais e esportivas e área de pesquisa científica. e acredito que os nossos centros acadêmicos, a própria Universidade Federal e tantas outras devem e precisam ser parceiras dessa iniciativa. É um espaço verde protegido, adequado ao uso da população. Ok? Passos para a implantação do parque. Então, acho que a gente tem que deixar claro um conjunto de metas em relação aos estudos técnicos, conduzidos, sobretudo, pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente. A secretária Marília não pôde estar presente, ela está em uma viagem, mas eu conversei muito com ela ontem. Ela é uma entusiasta dessa ideia. Não só ela é entusiasta dessa ideia do governo estadual, como também é o secretário Leônidas do Turismo, porque acredita que nós temos um potencial pouco explorado que nós precisamos melhorar. Essa audiência pública está acontecendo para dar voz às pessoas, às que concordam, às que discordam, às que querem ampliar a ideia, ou ser contrário a ela. Isso chama-se democracia. E aqui é um lugar, claro, para todos falarem. A construção do projeto, sobretudo, eu insisto, com três secretários que estão aqui. Zé, André e Gabriel. Vocês três são elementos-chave, se isso vai começar como um grupo de WhatsApp e depois vai virar um conjunto de reuniões, atividades, sobretudo, com a vontade política de três prefeitos que precisam encampar essa ideia de fato para acontecer sem vaidades, sem achar que o município tem que preponderar em relação ao outro, é sendo metropolitano e federativo. A questão do tombamento estadual que precisa avançar, isso precisa ficar claro que esse processo precisa acontecer, esse processo tem que acontecer para garantir, de fato, o que todos nós queremos, a preservação da Serra do Curral. E, claro, quando eu falo do apoio dos prefeitos de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará, eu não estou falando de empoderamento para inglês ver, estou falando, de fato, de dar as mãos para a gente atuar na criação dessa ideia que, eu repito, é capaz de unir as forças da sociedade e não dividir. Acho que o Brasil já está muito cansado de chavões, de claques, de briguinhas, de discussões com argumentos muito esvaziados e postzinhos para ganhar curtidas na internet enquanto o mundo está girando e nós precisamos trabalhar. E trabalhar respeitando as diferenças mesmo, vai ter sempre gente pensando o contrário, mas isso é o mundo e é assim que a política funciona. Acho que é isso, ok? Nós temos mais alguma apresentação aí? Não, essa fecha a apresentação. Não é isso? É isso aí, gente. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Muito obrigado, vereador Gabriel Azevedo, presidente da Câmara de Belo Horizonte, pela apresentação. Eu gostaria de convidar também o Apolo Erínger Lisboa, idealizador do projeto Manoelzão para fazer parte da mesa conosco. Gostaria de indagar aos deputados aqui presentes, agradecer a presença do deputado estadual Ulisses Gomes, líder do bloco de oposição, deputado Roberto Andrade aqui presente, já teve também o Zé Guilherme aqui presente. Gostaria de perguntar a alguns dos membros da comissão ou deputados aqui presentes se querem fazer o uso da palavra nesse momento. Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia ao movimento social que constrói a luta em defesa da Serra do Curral, tiro o pé da minha serra. Queria aqui cumprimentar o presidente Tito, cumprimentar também Dorgal pela propositura, o deputado Dorgal pela propositura da audiência e também do projeto de lei e cumprimentar o Gabriel Azevedo que foi meu colega dentro da Câmara Municipal e sabe o quanto lutamos ali dentro também pela preservação da Serra do Curral. Bom, acho que complementando um pouco, nós precisamos, de fato, avançar para a construção de uma preservação integral da Serra do Curral, não apenas por ela já ser no conjunto da Serra do Espinhaço o patrimônio da Unesco, pois porque a região que hoje vem sendo ameaçada pelas atividades de mineração já, desde muitos anos atrás, é uma área que está justamente na interseção de diversos parques constituindo, portanto, um corredor, um possível corredor ecológico dentro da serra onde temos espécies endêmicas, onde temos materiais arqueológicos, onde temos ou tínhamos também o Muro dos Escravos que dividia as cidades de Belo Horizonte, Nova Lima e Santa Luzia. a Serra do Curral desde 1960 é patrimônio tombado pelo IFAM, mas eu entendo que é preciso avançar no tombamento estadual da Serra do Curral conforme o estudo feito e encomendado pelo Ministério Público pela Praxis, que já foi pago com um estudo que custou quase 800 mil reais e que até hoje não foi apreciado pelo Conselho Estadual do Patrimônio. Espero que a gente consiga sair com a data dessa apreciação aqui dessa audiência pública, já que temos também a presença do secretário Leônidas. Bom, acho que é importante relembrar que a Câmara Municipal de Belo Horizonte realizou, alguns anos atrás, uma CPI sobre a Serra do Curral, que verificou que as atividades de recuperação de área degradada das minas de Águas Claras e, em especial, da Empabra, empresa Pau Branco, elas vinham, ao invés de recuperar essa área degradada, elas estavam explorando mais minério de ferro. Após essa CPI, a atividade da Empabra foi fechada, só que, concomitantemente, nós tivemos o início ali da operação ilegal, irregular, clandestina e pirata de mineradoras que, com licenças de terraplanagem, começaram a extrair minério de ferro e destruíram parte importante da Serra do Curral, inclusive a crista da Serra do Curral, que é possível ver a olho nu quando você está ali na região do Taquaril. E essa atuação dessa mineração pirata, que começa com uma licença de terraplanagem, depois ganha uma premiação do Estado de Minas Gerais, um termo de ajustamento de conduta que legaliza uma atividade pirata ilegal. Essa operação, essa atividade minerária, ela vem sendo alvo de operações da Polícia Federal, mesmo antes do TAC, quando a Operação Poeira Vermelha parou uma série de maquinários presentes ali na Serra do Curral e impediu a mineração de acontecer de forma ilegal, pirata, e agora a Polícia Federal indicia várias pessoas por extração ilegal de lavra, uma vez que não foi feito licenciamento ambiental da Gutstit, da Fleus, e por isso a gente está lidando aqui com uma violação e uma usurpação, inclusive do patrimônio da União. Eu sinto que é urgente que, para avançar nas etapas dessa construção de um parque e de uma preservação da Serra do Curral, a gente precise paralisar, de uma vez por todas, as atividades das mineradoras piratas na Serra do Curral. Uma delas está provisoriamente suspensa, mas pode retornar a qualquer momento. Então, eu queria aqui dizer que nós estamos já coletando as assinaturas para um novo pedido de CPI da Serra do Curral, onde a gente pretende que a Assembleia Legislativa investigue o que está sendo investigado já por vários órgãos, entre os quais pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A Assembleia Legislativa não pode se eximir de verificar se está, de fato, acontecendo extração ilegal de lavra, dano ao patrimônio tombado pelo Poder Público Federal, pela União, pelo IPHAN, e além de vários outros danos para Belo Horizonte. Então, eu queria aproveitar a oportunidade e pedir aos deputados e deputadas que ainda não assinaram o pedido da CPI da Serra do Curral que façam isso. Gente, calma. Gente, se tem ilegalidade, a Assembleia Legislativa... Oi? Eu não entendo o porquê das vaias. Vamos lá. Peço ordem para vocês. Peço à galeria que respeite a fala da deputada Bela para que a gente possa conduzir os nossos trabalhos. Tem a palavra, deputada Bela. Perfeito. Bom, eu entendo que, se o processo da Serra do Curral de mineração hoje é legal, não há por que temer uma comissão parlamentar de inquérito. Então, eu não entendo o porquê das vaias. A gente precisa que a Assembleia Legislativa acompanhe o que a Polícia Federal tem acompanhado. Não é possível que a Polícia Federal esteja, nesse momento, indiciando pessoas, paralisando maquinários e a gente escute, por parte do setor econômico, da FIENG, vaias para um processo que é dever parlamentar, que é investigar uma ilegalidade que afeta toda a população mineira. E eu entendo que isso aqui é fundamental para que a gente também consiga efetuar um parque, porque a gente precisa da recuperação das áreas que foram degradadas. A Serra do Curral está na casca. Nós temos lá a empabra e a mina de Águas Claras ainda não recuperado desde a década de 60, quando foram paralisadas. Nós precisamos que a atual extração mineral que está avançando sobre a Serra do Curral de forma ilegal, conforme a Polícia Federal, possa ser também investigada para que a gente consiga preservar aquela área da Serra do Curral e integrar aquilo em um grande parque que eu entendo que é o objeto, inclusive, dessa audiência pública. E, para concluir, presidente, eu acabei de voltar de Brasília, vim correndo do aeroporto, porque ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o IFAM, com o Leandro Graz, que é o atual presidente do IFAM. E o Leandro Graz, ele suspendeu recentemente a anuência do IFAM para a operação da Tamisa, que já estava suspensa também pela Justiça, pelo fato do Quilombo Manso na Serra do Curral não ter sido consultado. Agora, nós temos uma dupla suspensão pelo IFAM e também pelo Quilombo Manso. E nós conversamos com eles, inclusive, sobre a necessidade de que o IFAM revise o perímetro de proteção da Serra do Curral. Isso vai ser fundamental para que o estudo que foi pago pelo Ministério Público, que custou R$ 800 mil, feito pelo Praxis, possa ser apreciado pelo patrimônio estadual, como nós cobramos, que essa reunião aconteça. Já tem mais de um ano que os movimentos, a sociedade civil cobra o tombamento estadual da Serra do Curral, mas que também possa ser retificado o perímetro a nível federal. Isso porque existem novos estudos, o estudo da Praxis está disponível, isso porque nós também verificamos hoje a existência de um quilombo reconhecido pela Fundação Palmares, são elementos novos que levam à necessidade de retificação desse perímetro. Também estamos conversando com o presidente Lula sobre a possibilidade de efetuar um parque nacional da Serra do Curral. Eu acredito que, sendo parque estadual ou parque federal, nós precisamos avançar para a recuperação das áreas degradadas e pela preservação integral daquele espaço, que aí eu concordo muito com o Gabriel, presidente da Câmara, pode ser um espaço importante para o turismo, é um espaço importante para as espécies que são endêmicas desse território, é importante para integrar os parques e é importante também para o povo de Minas Gerais saber que, sim, é possível dizer não à mineração, quando ela afeta o patrimônio e a identidade do povo mineiro. Obrigada. Muito obrigado à deputada Bela Gonçal pelas palavras. Passo a palavra ao deputado estadual Noraldino Júnior. Senhor presidente, bom dia a todos, a todos os integrantes da mesa, a todos... Deputado, só um minutinho, só para agradecer e já destacar a presença aqui também do Flávio Rosco, o presidente da FIEG, que já está aqui presente. Tem a palavra o deputado Noraldino Júnior. Cumprimentar a todos os integrantes da comissão, a todos os membros que compõem a mesa e a todo o público presente. E ressaltar aqui, dizer, parabenizar aqui o deputado Dorgal Andrade, juntamente com o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, pela proposição dessa importante audiência pública. Essa audiência pública já teria sido realizada no período anterior, só que nós não tínhamos, não tivemos coro pela proximidade do processo eleitoral, então não conseguimos aprovar essa reunião no período anterior. Mas, de extrema importância, deputado Dorgal Andrade, trazer essa discussão nesse momento, momento que não há contaminação pelo processo político, e essa audiência pública será de grande valia para que nós possamos ouvir todos os interessados para que nós possamos aqui formar a nossa opinião e cada um, na sua função, tomar as iniciativas necessárias. quero parabenizar a vossa excelência, juntamente com o deputado, com o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, e o presidente Tito, e todos por ter aprovado essa importante audiência pública, e nós iremos nos manifestar ao final, após ouvir todos os interessados. Bom dia a todos. Muito obrigado, deputado Noraldino Júnior. Passo a palavra agora ao deputado Roberto Andrade, que gostaria de fazer algumas considerações. Bom dia a todos, a todas. Cumprimento o nosso presidente da comissão, deputado Tito Torres, deputado Argal Andrada, autor do requerimento que deu origem a essa audiência. Quero fazer um cumprimento especial ao nosso colega, ex-colega, João. ex-deputado aqui, que hoje comanda uma associação ligada ao setor de mineração. João, prazer revê-lo na sua liderança desse setor. Cumprimentar o presidente Flávio Rosco, os demais deputados. Hoje, eu presido aqui na Assembleia Legislativa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Cumprimentar também o presidente Flávio Rosco, os demais representantes aqui de entidade e classe. mas hoje eu presido aqui na Assembleia a Comissão de Desenvolvimento Econômico. E nossa preocupação, a nossa missão, a nossa meta é geração de emprego. E a cada dia, a cada momento, presidente Tito Torres, cada vez mais nós estamos vendo a movimentação, a perda de empregos, de vagas de empregos pelo movimento da economia. Outro dia, eu chegando no meu prédio, na hora que eu fui entrar, em vez do porteiro abrir a porta, uma câmarazinha falou assim, identifique-se do seu rosto aqui, mudou alguma coisa aqui. O porteiro falou, não, Alberto, agora a identificação é recosseguimento facial. Semana que vem eu estou desempregado. E eu não tenho outro emprego. São as coisas naturais da que a tecnologia está no... Eu falei assim, e aí, como é que você está? Você vai trabalhar onde? Eu falei, eu fui emprego, eu fui porteiro a vida toda, eu não sei aonde eu vou trabalhar. Da mesma forma, eu recebi aqui há uns 15 dias atrás os representantes dos bancos que não querem mais a porta giratória em algumas agências de banco, nem um guarda-armado. Os guarda-armados do banco também vão perder emprego. Sabe por quê? Porque o banco não tem dinheiro mais, não tem desoraria mais, o dinheiro é só no caixa eletrônico, acabou o dinheiro, não tem dinheiro no banco. Então, nós temos que ter uma preocupação muito grande de criar vagas de emprego na nova economia, nos novos empregos. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter muito bom senso em preservar os empregos que nós temos. Nós temos que ter uma economia em que preserve aquele desemprego, crie novas oportunidades. Presidente Flávio Rosco, empreender no Brasil não é fácil. Nós pagamos, os empresários pagam os maiores juros do mundo. os empresários têm a questão do licenciamento ambiental, e eu não estou falando em retroceder na questão do licenciamento ambiental, não. Que seja, nós temos a questão da legislação ambiental mais rigorosa do mundo, mas vamos mantê-la, mas que, pelo menos, nós temos uma legislação ambiental que seja mais ágil. Nós não podemos esperar dois anos que uma licença ambiental saia ou não saia. O presidente Lula falou outro dia, Bela, sobre a questão dos juros no Brasil. Os juros no Brasil para empreender é alto. O empresário, para ele poder empreender, se ele depender de pagar um juros no banco, o negócio dele não vai para frente. Nós temos uma legislação trabalhista muito séria, e nós não estamos falando em retroceder na legislação trabalhista, mas também nós não podemos fechar postos de trabalhos sem realmente ter uma justificativa de que se aqui, de estigmatizar uma categoria, algo como a mineração, que gera tanto emprego e tanta divisa para Minas Gerais. Então, eu estou aqui para que a gente haja com bom senso, que não transforme, e aqui eu não estou falando de ninguém, eu não estou falando de nenhum setor, nenhum segmento aqui da Assembleia, desculpe, mas eu estou dizendo que nós temos que agir com muita bom senso para não fechar postos de emprego. Nós temos aqui a FIENG, que é uma entidade que representa as indústrias de Minas Gerais, que às vezes ela é atacada aqui na Assembleia como se fosse um inimigo dos trabalhadores, é lá que ela gera emprego, é lá que ela luta para fortalecer as empresas, para cada vez mais gerar empregos. E às vezes eu vejo como a FIENG é tratada aqui, como o CDL, como a Associação Comercial. E nós... E é importante também que nós tenhamos os sindicatos dos trabalhadores que façam o contraponto, que defendem os interesses dos trabalhadores que estão lá para conversar com a FIENG. É importante isso. Sindicato dos trabalhadores, representantes das indústrias, representantes dos comerciantes, dos comerciários. nós temos os pequenos empresários, nós temos os grandes empresários, todos eles são geradores de emprego. O Brasil, o que nós precisamos é de emprego, é de renda, porque aí, minha cara deputada dela, nós vamos ter emprego, nós vamos ter renda, nós vamos ter imposto, nós vamos ter dinheiro para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para poder o Estado, poder servir a população para o Estado, poder amparar aqueles que estão hoje no sinal, que não têm emprego, estão lá vendendo bala, às vezes não estão vendendo nada, estão vendendo só a suador, que não tem o que vender, mas não tem emprego. Então, essa é a nossa função, é de trabalhar, ajudar. o Estado não pode ser um fator de criar dificuldade para se empreender. Temos que respeitar, sim, a nossa legislação trabalhista, que defende o trabalhador. Temos que respeitar os sindicatos que têm que lutar pelo direito do trabalhador, mas temos que respeitar também aquele que empreende, aquele que está gerando emprego, que é muito fácil um empresário como o Flávio Rosco aplicar o seu dinheiro em vez de acordar cedo e defender uma entidade, estar aqui na Assembleia de manhã defendendo o setor empresarial. Mas nós temos pessoas como o João Alberto, que ontem criou uma entidade para defender o setor minerário do produtor de ferro. Nós temos, João, um grande problema na questão da produção do aço. Minas Gerais, o Brasil, não avançou na produção do aço. Nosso minério de ferro, ele é exportado, o minério de ferro bruto, quando nós poderíamos já estar produzindo aço. Por quê? O que aconteceu no Brasil? A China, hoje, o ferro que é produzido na China, ele é transformado em aço, o do Brasil é exportado em ferro bruto. Quantos empregos nós não estaríamos gerando se nós tivéssemos criado mais facilidade para que o ferro produzido em Minas Gerais fosse beneficiado e já se transformasse em aço? Quantos empregos nós não teríamos gerado, quanto de imposto não teria sido gerado se nós tivéssemos criado mais dificuldades para que este ferro transformasse em aço em Minas Gerais? Os números são alarmantes, deputado Tito Torsten. Nós não evoluímos em nada na produção do aço. A China multiplicou por 30 vezes a produção de aço com a mesma produção de ferro e o Brasil ficou no mesmo patamar. Talvez sejam as dificuldades que nós tivemos, empreender no Brasil não é fácil. Os empreendedores são heróis quando encaram uns juros de 10% e os juros também que é pago pelo consumidor também afetam. O consumidor também paga um juro alto, afeta também o empreendedor, o consumidor, porque ele não consegue comprar, ele não consegue pagar os juros. Então, tudo é uma cadeia. Nós temos que ter um juros que seja decente para o consumidor, para ele poder consumir, para a empresa gerar emprego. Isso é um ciclo virtuoso. Então, nós temos que estar unidos para fomentar a nossa economia. E aí precisamos de ter bom senso. Vamos acabar com a Serra do Curral, vamos acabar com a mineradora. Mineradora é tudo bandido, não. Mineradora é um setor muito importante para Minas Gerais. Acabar com a mineração, Madera, desculpe, a mineradora, a mineração é um setor muito importante para Minas Gerais. Gera muito emprego, gera muita receita. Nós precisamos, João, aumentar a nossa produção de aço, precisamos ter uma política para poder aumentar as nossas indústrias, as nossas siderúrgicas, para poder aumentar, poder beneficiar o nosso aço aqui e melhorar também a infraestrutura para transportar melhor o nosso aço. Meu caro, Dorgal Andrada, Gabriel Azevedo, não sei se ele está aqui ainda, nós temos que discutir muito essa questão desse parque. Eu acho a ideia muito boa. Talvez esse parque deveria ser, a minha opinião, desse parque deveria ser entregue, inclusive, a uma parceria público-privada, que ele vai ser muito melhor administrado, mas isso é uma outra discussão. mas a gente tem que ter esse parque, sim, mas respeitando os negócios, respeitando os empregos que estão lá, para o bem dos mineiros, para o bem da economia, e vamos trabalhar para a geração de emprego, para o nosso meio ambiente, para defender os trabalhadores, para defender a renda, para defender o desenvolvimento de Minas Gerais. muito obrigado. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Agradecer a presença do deputado Gil Pereira, presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Ana Paula Siqueira, o deputado Caporezo, a quem passa a palavra agora ao deputado Caporezo, e peço aos deputados a mais brevidade nas palavras, para que a gente possa realmente ter a oportunidade de ouvir mais pessoas hoje nessa audiência. Tem a palavra o deputado Caporezo. Boa tarde, colegas deputados, boa tarde a todos presentes aqui. Irei fazer uma fala breve, mas que eu considero relevante nesse momento aqui. Estou na Comissão de Segurança Pública e assistia a transmissão dessa audiência aqui. Falei, não, vou precisar ir lá nessa audiência para trazer alguns esclarecimentos. Primeiramente, parabéns para quem produz e gera emprego e leva o nosso país nas costas. Então, aproveito nesse momento para cumprimentar a FIENG, para cumprimentar as instituições de minério que estão aqui, que exploram minério e para falar o seguinte, não faz sentido o Estado de Minas Gerais sem mineração, gente. O que eu acho muito interessante é o seguinte, a hipocrisia de alguns políticos de esquerda. Esses dias, eu ocupei esse plenário também e uma deputada que foi vaiada por vocês aqui falou o seguinte, olha, gente, ele vai utilizar a palavra, mas quem quiser vaiar pode vaiar. Aí aqui, quando vocês vaiaram, ela não gostou. é muito hipocrisia. Pela ordem, presidente. É muita hipocrisia. Tem que vaiar mesmo. Eu estou com a fala. Meu direito de fala vai ser assegurado aqui. Pela ordem, presidente. Eu peço a... Presidente, pela ordem. Presidente, meu direito de fala. Eu peço a... Deputada, a palavra não é dela. Ela espera a vez dela. O que tem educação? Eu peço, por favor, por favor. Presidente, tem que vaiar essa mulher aí, gente. Eu exijo ser respeitada nessa audiência. Eu peço... Eu peço... Presidente, eu não citei o nome dela. Eu exijo ser respeitada nessa audiência. Não citei o nome dela. Não pode falar o que quiser. Deputado, por favor. Não, não pode falar mentira nesse plenário. A Constituição Federal assegura o meu direito de fala, não pode falar mentira. Não precisa de autorização de ninguém. A senhora tem que se informar e estudar mais. Deputado Caporelli, não citei o nome dela, presidente. A presidência suspende os trabalhos. A legislação ambiental do Brasil é uma das mais rígidas do mundo. Quem empreende nesse país, em qualquer uma dessas áreas, há mais, há mais... Desmontou o quê? Vamos continuar... Não, isso não existe, não. A legislação é federal, não é estadual. Então, é o seguinte, é uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo, se não for a mais. Então, parabéns para quem trabalha, para quem empreende, quem gera emprego, sigam firmes e podem contar com o meu mandato. A direita vive em Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Caporezzo. Eu peço aos deputados, aos convidados, que realmente a gente respeite a fala de cada um que estiver com a palavra, que realmente a gente não ofendia e ainda não busque realmente atritos nessa audiência, que nós viemos para discutir a criação do Parque Estadual na Serra do Corral e gostaria de atermos esta reunião ao intuito dela, que é realmente a criação do parque solicitada pelo deputado Dorgal Andrada. Eu vou passar a palavra agora para o Flávio Rosco da FIENG, logo depois a gente vai dando sequência, ouvindo as ONGs também aqui presentes, outros convidados que estão aqui fazendo parte dessa audiência. Então, tem a palavra o presidente da FIENG, Flávio Rosco. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Comissão do Meio Ambiente, deputado Tito Torres, também o autor do projeto, deputado Dorgal Andrada, em nome deles, cumprimentar todos os demais líderes do nosso Estado, deputados aqui presentes e deputadas, que fazem um grande trabalho representando o povo mineiro. Gostaria de dizer que a FIENG vem trabalhando na construção também de uma iniciativa similar à do Dorgal, na criação de um parque, vem dialogando e conversando com as empresas, tentando encontrar uma solução que atenda toda a sociedade, uma solução que atenda os anseios daqueles que querem aumentar a área de preservação da Serra do Curral, lembrando que ela já é tombada e é tombada em mais de 5 mil hectares e que a Serra do Curral, como nós mineiros, belo-horizontinos, entendemos isso, entendemos, ela vai continuar a estar da maneira que está, pois ela já é tombada, mas a FIENG, entendendo que é a necessidade que nós podemos incorporar nessa discussão áreas que vão ajudar aqui a aumentar ainda mais a preservação da Serra do Curral, nós estamos em conjunto com as empresas dialogando e deveremos apresentar uma proposta que vai ampliar, além da área tombada, uma área que as empresas estão dispostas a ceder para que seja feito e criado um parque, ampliando, portanto, a preservação aqui do nosso entorno. Mas eu gostaria de lembrar que só na APA Sul nós temos mais de 120 mil hectares preservados. 72% do município de Nova Lima é preservado como área nativa. e os dados não são da FIENG, não, são de ONGs, que mantém a manutenção de todo o Brasil nos seus bancos de dados e Nova Lima é o município mais preservado da região metropolitana justamente em função da atividade mineral lá existente. Uma atividade que concilia a atividade produtiva com preservação. Nós temos um grande legado hoje no nosso Estado de preservação. 33% do território de Minas Gerais é área de preservação na sua origem. Somos o maior Estado, somos o Estado mais preservado fora da região Norte. Tirando os Estados da Bacia Amazônica, o Estado de Minas Gerais tem a maior área de preservação. E esse é um legado de quem? Daqueles que produzem e empreendem em Minas Gerais, porque boa parte dessa preservação é feita pelos homens do campo nas suas reservas ou pelas indústrias nas suas áreas de preservação e plantio. Portanto, deputado Dergal, nós apoiamos a iniciativa de forma tal no parque, mas com limites mais reduzidos, desde que preservadas a toda a atuação econômica. Lembrando que o município de Nova Lima tem apenas 46 mil hectares e já tem mais de 30 mil hectares preservados. Se a gente for criar mais 8 mil, nós estamos relegando a população de Nova Lima não ter nenhum desenvolvimento econômico nos próximos anos. E isso é um custo muito alto e também a população de Sabará. Dá para conciliar a atividade econômica com preservação ambiental. Aliás, preservação essa que manteve tanto a Serra do Curral como está hoje, como também boa parte das áreas verdes de Nova Lima. E é por isso que muitos querem morar em Nova Lima, porque Nova Lima tem uma área de preservação muito grande, mantida pelo setor industrial, pelo setor mineral e pelo setor imobiliário. Então, nós entendemos que para Belo Horizonte isso é muito relevante, nós entendemos que a atividade mineral é a atividade que mais gera emprego e renda no nosso Estado, porque ela se integra com a nossa cadeia metalúrgica e siderúrgica e entendemos que é fundamental preservar, mas também poupar vidas e desenvolvimento socioeconômico, poupa vidas. Desenvolvimento socioeconômico dá dignidade, desenvolvimento socioeconômico é portador de futuro e nós temos que ser portador de futuro para as futuras gerações de mineiros e brasileiros que dependem da atividade econômica, dependem da mineração e terão sim o nosso compromisso com a preservação ambiental e com a preservação do patrimônio histórico. Então, parabéns aqui pela realização dessa audiência pública aqui hoje, deputado, e parabenizo também a todos os deputados. O debate público se dá dessa maneira, a FIENG tem orgulho daquilo que faz, o setor industrial é responsável por mais de 50% da arrecadação de impostos do Estado de Minas Gerais, ele não é destruidor do Estado de Minas Gerais, ele gera mais de 1 milhão e 300 mil empregos nesse Estado, empregos com dignidade, empregos que pagam acima da média dos outros segmentos econômicos, ele é portador de futuro no desenvolvimento tecnológico, na incorporação e ele também é um grande preservador ambiental, utilizando e maximizando os nossos recursos naturais e, através dessa maximização, temos conseguido dar melhor emprego em renda e avançando na produtividade, impactando menos o meio ambiente, porque não existe vida humana sem impactar o meio ambiente. Nós temos que fazer isso de maneira consciente e sustentável e esse é o compromisso da FIENG com a nossa sociedade. Muito obrigado a todos e bom dia. Muito obrigado ao presidente da FIENG, Flávio Roscoe. E vou... vou solicitar à plateia aqui presente que faça sua manifestação dos locais para que não atrapalhe o acompanhamento das demais pessoas da nossa audiência pública. Eu gostaria de passar a palavra para Maria Palhares Machado, presidenta do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico de Minas Gerais para ter a sua fala. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar todos os presentes na pessoa do deputado Dorgal Andrada pela importância desse debate, pela importância do tema que é a criação de um parque metropolitano na Serra do Curral. A minha proposta, a minha presença aqui, ela se destina muito mais a escutar os interesses da sociedade, mas também colocar o olhar do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais na perspectiva do patrimônio cultural. Nós vimos trabalhando com a ideia de sustentabilidade do patrimônio cultural na medida em que a fiscalização pura e simples do Instituto não é suficiente para garantir a preservação de bens tombados. Nós entendemos que o uso adequado do patrimônio cultural tem muito mais sucesso, porque o patrimônio cultural, na realidade, se destina à população e tem uma função social como qualquer propriedade, como previsto na Constituição Federal. Então, o uso, no nosso entendimento, o uso adequado do bem cultural se faz de forma a garantir a sustentabilidade que nós entendemos que tem que estar garantido e que minimiza muitas vezes os atritos que existem entre tombamento e vários outros segmentos que têm interesse sobre bens culturais. Eu acho que um bom exemplo de sustentabilidade do patrimônio cultural é a Praça da Liberdade, que hoje transformou a vocação de Belo Horizonte, que antes tinha a vocação voltada para um turismo de negócios, e hoje a cultura transformou a vocação de Belo Horizonte com um índice de utilização e que tem ali um símbolo máximo da nossa capital. Então, eu acho que gostaria de ouvir muito mais dizer que o tombamento da Serra Estadual está em curso, ele está, foi levado para o Sejusque, está em debate no Sejusque e tem um seu curso em andamento com a previsão de contribuições dos municípios atingidos pelo perímetro que foi definido, pelo estudo da Práx, muito bem colocado aqui pela deputada Bela Gonçalves, e estamos aguardando e acompanhando com rigor o cronograma que foi ajustado dentro daquele ambiente, o Sejusque, é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Segundo Grau. Então, eu me coloco à disposição e quero, sim, ouvir e dizer que o IEFA, neste momento, e a própria proteção provisória definida pelo IEFA prevê que o tombamento que deve ocorrer pelo Conep deva considerar o valor da sustentabilidade como princípio das diretrizes que serão definidas. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Palhares. Eu passo a palavra agora ao Apolo Eringer Lisboa, idealizador do projeto Manoelzão. Bom, queria cumprimentar a mesa na pessoa do Tito Torres, presidente da comissão, do vereador, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel. Queria cumprimentar a todos os demais deputados e autoridades aqui presentes e ao público que está contribuindo e a todos aqueles que estão nos ouvindo aqui pelos meios de comunicação da Assembleia Legislativa. Eu tenho um estilo de discussão que é procurar entender as coisas e ter foco na solução dos problemas. Eu aprendi ao longo da minha vida, completei 80 anos agora em fevereiro, que se a gente não tiver foco na solução, nós vamos destruir a humanidade, destruir os nossos países. O Brasil precisa se desenvolver de forma não predatória. Para desenvolver o país, você tem que ter água em abundância, em qualidade e volume. Quando o nobre presidente da FIEM, parece que já saiu, não sei, está dando entrevista, ele falou que Minas e o Brasil são exemplos de preservação ambiental, eu não posso concordar com ele, porque a preservação ambiental não é criar áreas de preservação isolada, confinar a natureza em unidades de conservação, porque nós não podemos liberar o planeta Terra para a predação. Quem tem que estar limitado e confinado são as atividades que degradam o meio ambiente. então as atividades que degradam têm que estar confinadas. Então eu proponho a criação de áreas de degradação, áreas de degradação isoladas e liberar o planeta Terra para a natureza, como foi criada aqui, com essa maravilha que eu acho que é o Jardim do Éder que nós estamos destruindo. Por exemplo, por que eu digo isso? Nós temos os rios que não deixam mentir. Os rios são o espelho d'água, mostra a nossa cara. A maioria dos rios que eu conheço, eu trabalho nisso há muitos anos, estão secando. Os rios estão recebendo esgoto, os rios estão perdendo volume, os rios não têm peixe mais, está muito difícil, todo pescador sabe disso, e isso é um termômetro da nossa economia. Eu acredito que é possível ter outro tipo de mineração, colocar contra a mineração e a favor da mineração é muito pobre. É claro que tem que ter mineração para eu construir um avião, construir um carro, construir uma casa. Como você conta a mineração de forma absoluta? Agora, a prosperidade econômica não é uma palavra mágica, não. Por exemplo, o Brasil já teve vários ciclos de prosperidade econômica. Nós somos um dos países prioneiros no mundo no agronegócio da cana-de-açúcar. O Brasil ajudou a construir o mercado na Europa 200 anos antes da Revolução Francesa. A burguesia europeia se enriqueceu e fez a Revolução Francesa com o mercado criado pela cana-de-açúcar. Nós tivemos o ciclo do ouro, o Brasil, o país mais rico do mundo em ouro, ouro preto, a maior cidade da América, e esse ouro ajudou a financiar a revolução industrial na Europa. Nós tivemos o ciclo do ferro agora. Então, nós tivemos sempre grandes momentos de uma prosperidade econômica feita com escravidão durante 350 anos. A prosperidade não quer dizer que vai melhorar a vida do povo e dos trabalhadores, só se tiver distribuição de renda. O desenvolvimento do país não é o desenvolvimento de apenas uma elite. Por exemplo, quem está desenvolvendo mais com a mineração aqui em Minas Gerais é a China. Há 50 anos, a China era muito mais atrasada que o Brasil. Nós estamos gerando emprego na China, a China está usando minério, produzindo máquinas e vendendo máquinas para nós com o nosso minério. A China está desenvolvendo com a terra que nós exportamos. E por que o Brasil não pega esse minério e não cria indústria, não gera tecnologia, não gera empregos, na indústria, que gera muito mais emprego? A indústria brasileira hoje é responsável por aproximadamente 28% apenas do nosso PIB, já foi muito melhor. Então, ninguém é contra o desenvolvimento, mas tem que ser um desenvolvimento que não acabe com os rios. Por exemplo, vocês estão pagando, nós pagamos, tarifas de água e energia elétrica muito aumentadas atualmente, vai de abril, vai de agosto, abril do outro ano. E eles falam que é porque não está chovendo, e Belo Horizonte quase foi destruído pela chuva. Está chovendo muito, e chovendo normalmente, como sempre choveu, tem área que chove menos. A nossa taxa de água e de energia elétrica está cara por causa da escassez hídrica. E a escassez hídrica não é porque não chove, a escassez hídrica é por causa da seca subterrânea produzindo pela extração de água subterrânea com bombas e tubos muito profundos, porque o Brasil virou um país exportador de commodities primárias. está secando os aquíferos subterrâneos, e essa seca subterrânea vai destruir toda a economia brasileira, porque isso não volta, não. Destruiu a canga, destruiu o aquífero, você não tem mais como recuperar. Então, a nossa proposta, eu falo como, eu não gosto de falar ambientalista, como um cidadão que acredita que a base da política é o meio ambiente. como que eu posso ter um desenvolvimento econômico destruindo as matas como foi destruída a Mata Atlântica, como está sendo destruído o Cerrado. Tem que haver um desenvolvimento econômico sustentável e de verdade. Uma grande decepção que eu tive na minha militância fazendo trabalho com os governadores, com os prefeitos, com a FIEMG, eu era muito amigo, e sou muito amigo do Olavo Machado, que foi presidente da FIEMG, do Estefan Sallège, nunca tive problema. O meu problema é com a mentira, é quando você acredita na boa vontade das pessoas, na honestidade, e eles nos enganam. Não é possível trabalhar com mentira, não é possível trabalhar com corrupção. O Brasil tem que ser passado a limpo, e isso é uma tarefa superpartidária. Isso não é tarefa de bolsonarista, lulista, é nós, cidadãos, temos que assumir uma liderança, uma posição para mudar esse Brasil, porque não é possível. Por exemplo, vocês sabiam que um dos maiores ambientalistas do Brasil, que foi contra a caça-baleia no Nordeste, que estava dizimando as baleias que vinham do Polo Sul esquentar nas águas quentes do Nordeste, trazendo a sua única cria, baleia, dar uma baleia em cada dois anos. Estavam matando as baleias do Nordeste para poder pegar material de construção, óleo e carne. O José Bonifácio de Andrada foi o maior ambientalista que o Brasil teve na época da colônia. O José Bonifácio de Andrada, eu já falei isso com uma pessoa da família Andrada, pedindo a eles que sigam o seu antepassado. Então, o José Bonifácio de Andrada, ele condenava o desmatamento, ele representou o Brasil na Academia de Ciências da Europa como geólogo e ele foi um homem brilhante, um homem que ajudou a construir o ideal de independência do Brasil, foi tutor dos príncipes e o José Bonifácio foi exilado. O Dom Pedro I exilou ele, fechou a constituinte de 1923 pelo grau de independência do José Bonifácio. Então, o José Bonifácio, para mim, é uma referência fundamental para a construção do Brasil ainda hoje, defender o meio ambiente. defender o meio ambiente não é pregar o atraso, é você desmatar e fazer predação. E quem prova isso é que os rios estão secando, os rios estão secando, os rios estão poluídos, e isso é um indicador concreto de que não está havendo preservação, coisa nenhuma no Brasil. Então, assim, também não acho que a política ambiental brasileira deve ser subserviente à política ambiental da Europa, dos Estados Unidos. Por quê? Porque a política brasileira expressa a divisão internacional do trabalho que vem desde a colônia. O Brasil tem que ter uma proposta independente quando for na COP. Parece que os ministros de meio ambiente do Brasil chegam na Europa e se querem parecer que são europeus, que são muito evoluídos, têm vergonha, isso é complexo de vira-lata. Nós temos que ter orgulho de ser brasileiro. O Brasil, um país que pode ter a melhor economia, a maior economia com justiça social. Eu sempre passei a lutar pelas causas sociais porque eu não suporto ver gente passando fome, morrendo de assistência médica, criança abandonada, a educação lá embaixo. Eu não sou militante de esquerda nem de direita, eu não gosto disso, eu sou um militante da humanidade. Para mim, a grande referência, a grande referência para mim, que fui criado numa igreja evangélica, a grande referência para mim é Jesus Cristo. Jesus Cristo não monopolizado pelas igrejas, que não dão bom exemplo. Jesus Cristo é um cidadão da humanidade, é uma referência histórica, devia ser estudado nas universidades, pelos leigos, se o cara é ateu ou não é, não me interessa. Jesus Cristo, então, eu tive uma formação cristã. Como é que eu vou ficar tranquilo vendo as injustiças sociais? E a grande injustiça social é a destruição do meio ambiente. os mais pobres não têm como pegar água da Copasa, não têm como perfurar poço, eles estão sem água para a agricultura familiar, que produz a maior parte do alimento na nossa mesa, que é essa agricultura familiar, o pequeno agricultor. Então, a questão do parque ali não pode servir, senhor deputado, eu não estou falando que está sendo assim, mas não pode usar a ideia ótima de um parque, porque é importante ter parque, primeiro, como um cavalo de Troia para introduzir uma mineração predatória. Segundo, a mineração não pode ser predatória. O quadrilátero ferrífero, é aquífero, ele que abastece o rio Paralpeba, ele que abastece o rio das Velhas, ele que abastece o rio Paralpeba, ele que abastece o rio Doce. E quando você tira esse minério em grande volume e você bombeia para fora a água das cavas para minerar no seco, com caminhão e trator, você está secando a área em volta, isso todo mundo constata, e isso é o que está fazendo aumentar as tarifas de água e energia elétrica de matriz hidrelétrica. Então, esse raciocínio é que tem que ser feito, um raciocínio mais complexo, e eu gostaria de, encerrando aqui, pedir para a Assembleia Legislativa, a Comissão de Meio Ambiente, que ressuscite dentro da Comissão de Meio Ambiente a extinta Comissão da Água. A Comissão da Água foi extinta por inatividade. As pessoas têm que entender que a linha condutora da política ambiental é a água, são os vinhos, o espelho d'água, a água dos vinhos mostra a nossa cara civilizatória. Eu não vou delongar mais, porque eu sei que vou acabar cansando aqui vocês, mas eu teria muito o que dizer, e às vezes eu vejo que a Assembleia fica dividida, às vezes, com interesses menores, porque a política tem essa cobrança. O problema dos trabalhadores desempregados é uma tristeza, você vê, lá em Mariana, os trabalhadores morreram, lá em Brumadinho morreu muita gente, funcionários da Vale, e esse pessoal defendendo a mineração, porque não tem opção. Os trabalhadores brasileiros precisam ter opção de trabalho, e isso é criado com a indústria diversificada. Toda monocultura é ruim, toda monocultura é prejudicial até a nossa inteligência, não nos dá opção. Queria dizer com respeito todas as pessoas que estão aqui, independente de onde elas trabalham, independente das posições políticas, porque eu acho que nós só vamos construir um planeta terra de paz, não é só o Brasil, não é só Minas Gerais, não, um mundo melhor se a gente mudar a mentalidade. A mentalidade é a pior coisa que tem quando ela é atrasada, ela não permite nem o diálogo para a gente conversar. Estamos todos aqui brasileiros, somos todos cidadãos, temos nossas famílias, eu nunca vi uma pessoa defender que o pobre tem que morrer de fome, mas tem pobre morrendo de fome e as pessoas não reagem. Tem que ter solução de imediato à questão do emprego, da miséria, e o parque não pode ser um cavalo de Troia, isso é ruim. vamos trabalhar juntos para que o meio ambiente não fique isolado em áreas de preservação, isolada para todo lado, liberando o planeta terra para destruição. Tem que ser o contrário, criar áreas de degradação, confinar esses setores, dar um prazo para eles ficarem sustentáveis, com uma meta, com um tempo marcado, e o planeta terra tem que ser todo preservado e sustentável, e a vida tem que voltar aos rios. A vida volta aos rios quando eles estivarem cheio de peixe, aquelas espécies nativas voltarem, se puderem nadar em Belo Horizonte, no Rio das Velhas, no Rio Arrudas, um dia revitalizado com as nossas crianças. Aí, sim, isso aí é a verdade que a gente está reconstruindo aqui. Muito grato pelo convite. Eu achei que era um arapuca para mim, mas não está sendo. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras do Apolo. Em outras audiências, o senhor será convidado e obrigado um pouco pela aula que nós recebemos agora. Eu gostaria de passar a palavra ao Zé Reis, secretário de Meio Ambiente pelo Horizonte, para a sua fala. Obrigado, presidente Tito. Na sua pessoa, quero cumprimentar todos os deputados e deputadas dessa mesa, e da mesma forma que esteve aqui mais cedo, da mesma forma, cumprimentar de forma muito especial o deputado Dorgal e parabenizá-lo pelo projeto de lei, assim como o nosso vereador Gabriel Azevedo, presidente da Câmara de Vereadores, da sua explanação e na sua pessoa, assim como o nosso vereador Vanderlei aqui presente, cumprimentar todos os vereadores presentes e da mesma forma do período no sistema online. Abraçar aqui meus colegas secretários, da qual tenho a honra de ladear, a Andréia e o Gabriel, secretário de Nova Lima e da mesma forma da nossa querida Sabará. É uma honra estar aqui e da mesma forma abraçar meu contribuidor dedicado que conduz o trabalho de nossos parques, o Sérgio Augusto, o nosso queridíssimo servidor, o Guto, apaixonado pela preservação. Nós, em Belo Horizonte, que já há um tempo vimos trabalhando na ideia de tornar uma cidade altamente sustentável reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Haja vista dos nossos 76 parques que nós temos distribuídos em toda a nossa capital, com esse ano superando o nosso recorde, o nosso próprio recorde de plantio a quase 30 mil árvores por todo o nosso município. Então, dentro da nossa preservação de quase 2 mil nascentes, e, dentre eles, destaco aqui um trabalho do nosso prefeito Fuad Noman, com o decreto 717.986, de 6 de junho de 1922, da qual que instituiu o corredor ecológico, o corredor ecológico que, na verdade, vai de Belvedere a Taquaril, compreendendo mais de mil hectares de preservação. E isso vem de encontro, da mesma forma, ao projeto de lei da criação do Parque Metropolitano. E aí a importância dessa audiência, e aí a quem parabenizo mais uma vez tanto o Dorgal pela requisição, tanto o Gabriel, entusiasta da ideia da criação, e nesse trabalho conjunto que, afinal de contas, falar é bom, mas, mais que isso, é melhor é ouvir. E aí a importância, já que nós somos municípios limítrofes, nada melhor do que essa conexão com os demais municípios, nada melhor com a sociedade civil organizada, que aqui é bem representada. E aí, nesse momento, trago apenas essa colocação simplória e de toda forma resumida, mas no interesse de ouvir, no interesse de catalogar, no interesse de discutir, no interesse, junto com o Estado, da qual é a previsão do projeto estadual que será capitaneada pelo Instituto Estadual de Floresta na condução desse futuro parque. E aí a nossa disponibilidade e a disposição de ouvir, de cultivar o que de fato é da nossa competência e da nossa circunscrição juntamente com os demais municípios, juntamente com demais sociedade civil. Portanto, presidente Tito, que já tinha me advertido pelo resumido tempo, dou minha contribuição e mantenho à disposição aqui dentro do meu prazo dos três minutos. Forte abraço a todos e mantenho à disposição. Muito obrigado ao secretário Zé Reis. A gente está tentando manter um tempo mais breve possível para todos, mas a gente vai continuando os nossos trabalhos aqui. Muito obrigado pela palavra. Queria passar a palavra à deputada estadual Ana Paula Siqueira, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Quero cumprimentar aqui o colega a deputada Dorgal, pela iniciativa desta audiência pública. Dizer que cheguei aqui um pouquinho atrasado, mas estava acompanhando desde o início, através aqui dos canais de comunicação da Assembleia. Quero saudar também todos os componentes da mesa e, sobretudo, todos os que estão aqui representando, inclusive os movimentos populares, os movimentos sociais, que há anos e há décadas defendem e lutam pela preservação da Serra do Curral. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesta audiência. muito bom falar depois do professor Apolo. O Apolo, inclusive, me antecedeu aqui, presidente, já sintetizando um pouco do que eu queria trazer para esta audiência aqui. Eu assisti atentamente à apresentação do vereador, presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, da proposta do parque. e estou aqui para acompanhar minuciosamente esse processo, esse projeto, a apresentação, as discussões, os debates, porque, de fato, nós não iremos permitir, não poderemos permitir que o parque seja utilizado para outras intenções. Então, como bem disse aqui o professor Apolo, que o parque não seja um cavalo de Troia, para que daqui a um pouco nós estejamos aqui nesse mesmo espaço discutindo novos crimes e novas tragédias, novos impactos para a nossa sociedade, como foi Brumadinho e como foi Mariana. Eu, gente, para quem já acompanha aqui o meu trabalho na Assembleia, sou deputada reeleita, estou exercendo o segundo mandato, sou moradora da Regional Leste de Belo Horizonte, divisa desse impacto que nós estamos sofrendo ali com a mineração irregular da Tamisa e de outras empresas. nós, enquanto moradores do bairro Taquari, o Alto Veracruz, Jonas Veiga, Veracruz, Saudade, nós sabemos o impacto que tem hoje esse processo de mineração lá. E para quem já acompanha o nosso mandato, sabe que eu faço e farei a defesa intransigente da preservação da Serra do Curral. E foi por isso que eu coordenei e presidi a comissão especial aqui nessa casa, na legislatura passada, defendendo o tombamento estadual da Serra. E é um absurdo que o Conselho Estadual, até hoje, não tenha aprovado o relatório que já foi produzido defendendo e indicando o tombamento da Serra do Curral. Temos, sim, gente, que unir as nossas forças e os nossos esforços pela proteção desse espaço, que tem ali águas límpidas, uma das mais puras do Brasil, que tem um lençol freático capaz de garantir abastecimento de água para a nossa população por mais alguns anos, por mais algumas décadas. Se permitirmos a degradação pedatória desse espaço, nós estamos aqui, vocês, falsamente, defendendo emprego, vocês verão que o emprego de vocês será passageiro, porque sem água nós não viveremos. E a nossa defesa aqui é pela preservação da Serra do Curral, é pela preservação das nossas águas e é pela proteção às nossas vidas e aos que virão depois de nós. Então, é muito importante que essa audiência esteja acontecendo, com a presença de muitos e de muitas, que ela esteja sendo transmitida por todos os canais aqui, da TV Assembleia, atingindo inúmeros municípios para que a gente possa, de verdade, discutir o desenvolvimento econômico do Brasil, sim, mas discutir com a plataforma do desenvolvimento sustentável, porque sem água nem eu e nem vocês viverão. E não é isso que a gente quer. A gente quer vida e abundância. A gente quer esse desenvolvimento, sim, que o senhor está estampando aí. Mas nós queremos, primeiro, qualidade de vida e respeito. A Serra do Curral precisa ser preservada. E vocês têm aqui uma deputada que tem a consciência social da importância, sim, da empregabilidade. Mas, em primeiro lugar, a importância de termos vida e vida e abundância. E quero só deixar um registro aqui, antes de eu terminar de dizer. É muito importante a gente estar aqui nesse espaço. Eu, hoje, sou o presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. A questão da falta de água impacta decisivamente e prioritariamente e, em primeiro grau, a vida de muitas mulheres. Segundo, estou na Comissão de Desenvolvimento Econômico para pensar, sim, os mecanismos de desenvolvimento do nosso Estado a partir da prática sustentável. E o que tira mais emprego da nossa população, gente, não é isso que vocês estão aqui discutindo, levantando cartaz, não. O que tira mais emprego da nossa população, por um exemplo, na atual conjuntura de Belo Horizonte, é passagem a R$ 6. Quem vai ficar prejudicado com esse valor de passagem são, sim, as pessoas mais pobres, as pessoas mais simples, que já começam a perder os seus empregos porque o empregador não quer contratar para pagar passagem. Isso, sim, tira emprego da população pobre. Então, queria deixar aqui, presidente, meu compromisso intransigente com a defesa e com a proteção da Serra do Curral. E aproveitar a oportunidade para saudar o nosso colega ex-deputado, o nosso agora secretário de meio ambiente de Belo Horizonte, o grande sertanejo do Norte, aqui agora, na minha grande Belo Horizonte, defendendo também conosco o meio ambiente. E tenho certeza, Zé Reis, que você vai fazer um brilhante trabalho aqui, conta com a gente, em defesa e na proteção da Serra do Curral. Um abraço a todos, boa reunião. Sabe a Serra do Curral! Muito obrigado à deputada Ana Paula Siqueira. Quero aqui agradecer a presença também da deputada delegada Sheila aqui presente. Eu vou passar a palavra agora ao Sérgio Augusto Domingues, presidente da Fundação de Parques e Municípios de Belo Horizonte, representando o prefeito Fuad Nomã. 100% da Serra do Curral! Boa tarde a todos, bom dia a todos e todas. Bom dia, presidente Tito, na figura de qual eu cumprimento a mesa. Parabenizo a todos e todas pela audiência pública de um tema extremamente importante. meu nome é Sérgio Augusto, as pessoas me chamam de Guto, hoje eu estou como presidente da Fundação de Parques Municípios e Zobotânicas de Belo Horizonte, sou responsável pelos parques mencionados no projeto. Eu acho muito importante que os estudos que ainda estou vendo como muito preliminares ainda, um desenho muito preliminar, não recebi os shapes da proposta. Eu, há 30 anos, eu trabalho com criação de parques através da lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Vejo essa proposta com algumas oportunidades e alguns pontos de atenção que eu acho importante registrarmos aqui. Primeiro, vale salientar que eu vejo aqui, inclusive, algumas placas que podem, inclusive, ajudar. A primeira que eu estou lendo ali, a área proposta para o parque, que já possui proteção ambiental e, de fato, acho importante a gente considerar, por exemplo, o Parque Mangabeiras, a própria Paredão da Serra do Curral, o Forte Lauderdale, o Parque Ageu, que fazem parte desse contexto. Recentemente, nós criamos um corredor ecológico da Serra do Curral, um corredor que tem um processo, um plano de ação muito importante, importante, e, em 2005, um grupo muito grande de pessoas, universidades, organizações, inclusive o Poder Econômico, criamos a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, e já fizemos, inclusive, ela foi reconhecida pela Unesco em 2005, o Espinhaço foi reconhecido como uma Reserva da Biosfera, e toda essa área está presente, ela integra a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, e nós temos importantes processos ainda de criação de novas unidades e criamos a segunda fase da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, que foi lá para a divisa de Minas Gerais com a Bahia. Então, o Espinhaço é a única cordilheira brasileira que acaba tendo como organização desde ouro branco, ouro preto, e vai até a Chapada da Diamantina. Nosso próximo passo é atravessar a fronteira de Minas Gerais e fazer com que a gente consiga o reconhecimento pela Unesco da Reserva no território baiano até a Chapada da Diamantina. Então, é um território muito importante, com diversos atributos e vocações muito importantes. Então, baseando primeiro na primeira plaquinha que eu estou lendo ali, que ela está levantando, que a área proposta já possui uma proteção, eu acho importante, inclusive, que a proponência do projeto nos deu um pouco de um panorama de quanto já está protegido e quanto nós queremos ampliar. Eu não recebi o Shapes File da proposta, acho importante para que a gente possa colocar dentro da equipe técnica da prefeitura para que ela estude e coloque isso no geoprocessamento, porque eu vejo com muito bons olhos e uma oportunidade de colaboração. Pela lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, nós podemos, inclusive, atribuir a essa organização, a esse suposto parque metropolitano, que é uma figura que não existe no Sistema Nacional de Conservação, o SNUC, um mosaico de unidades de conservação. Então, acho que a primeira coisa a gente estudar para isso é avaliar todas as unidades que já estão criadas, que são unidades que não têm perdido por desmatamento, inclusive, são unidades que têm estaduais e municipais que já existe uma gestão integrada. E eu posso dar como exemplo o PIPCIF, que é desenvolvido, além do corredor ecológico, com o parque estadual Baleia. Então, o IEF e a Fundação de Parque já fazem uma gestão compartilhada, cooperativa, para a proteção dessa área no que diz respeito aos incêndios florestais e, sobretudo, a gestão de biodiversidade através do corredor ecológico. Então, acho que o primeiro estudo importante é a gente avaliar essa área como um mosaico de unidades de conservação. Então, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, na Lei Federal, o mosaico é um instrumento muito importante e que ajuda e que propõe o compartilhamento e a cooperação. A partir daí, eu não sei se eu estou certo na apresentação do nosso presidente da Câmara, Gabriel, eu vi que parece que a área da Mina de Águas Claras foi incluída nesse território. Então, também fica a dúvida se o IEF também vai fazer a gestão da Mina de Águas Claras. É interessante porque a Vale, na região da Mina de Águas Claras, tem, sim, a maior área de Mata Atlântica de toda a região metropolitana, que é a Mata do Jambreiro, e é uma unidade já concebida com uma gestão apropriada. Então, acho importante a gente avaliar quais são as unidades que já existem, quais são, e aí são municipais, estaduais, reservas particulares, como é o caso da Mata do Jambreiro e também do Jockey, e também da área do Jockey Club, Jockey Club, não, de Minas Tênis, que é uma reserva particular, e avaliar quanto nós podemos ampliar, qual é a área que nós queremos ampliar. E aí, sim, já foi dito por algumas pessoas aqui, a área da, uma área muito importante é a área da Empabra, que já está em descomissionamento, essa área parece que também foi incluída, é uma área em descomissionamento, mas com uma necessidade gigantesca de restauração florestal na área, uma área que está completamente degradada e está em processo de recomposição. Além da mina de Águas Claras, eu não sei se a área da Tamiza também está dentro, presidente, se a área da Tamiza está dentro desse polígono, a futura área da Tamiza está dentro desse polígono. É legal a gente ver isso também, que é uma área de bastante relevância ambiental, e aí a área que a gente pode pensar para outras áreas como próximo da Lagoa Seca, que eu vi também que está, e a mina de Lagoa Seca, onde a gente encontra ali a centelha que vai para o BH Shopping, que é uma área que não está protegida, uma área que precisa de proteção. Então, acho que o importante é a gente avaliar, primeiro, os esforços que já existem, como que a gente transforma isso primeiro no mosaico de unidades de conservação, dentro de um contexto de corredor ecológico, para que a biodiversidade possa ter um fluxo gênico e os animais não ficarem confinados, a proteção em termos de bacia hidrográfica, porque também nós não podemos pensar apenas como uma unidade de conservação, é preciso avaliar o território como uma bacia hidrográfica, e acho que aí vale a pena a gente considerar todo esse escopo e entender os esforços que o IEF, que acho que vai ficar por conta, qual é o valor, qual é o recurso empregado nisso, porque existem inúmeros parques estaduais que estão também com deficiência de recursos. Então, não sei se seria eficiente o IEF pegar um parque, sendo que os parques que ele já tem já demandam recursos. Então, acho que o importante e acho que o grande fruto e acho que o grande fruto, acho que a grande oportunidade que a gente tem, e aí parabenizo muito a proponência desse projeto, é o compartilhamento de esforços, é a cooperação para que a gente consiga preservar em conjunto e aí acho que Nova Lima, o município de Nova Lima tem um papel fundamental, temos também o Parque do Carrapato, que fica já em Nova Lima e outras unidades, para que a gente consiga englobar toda essa área e, de fato, a partir do processo de tombamento, conseguir definitivamente conservar a área, não só no sentido da biodiversidade, mas também na questão cultural, na questão do uso público, que é uma questão muito importante e, recentemente, a gente fez uma concessão do Parque das Mangabeiras, então, o uso público vai ter uma parceria público-privada que vai gerar muitos empregos também, criando outras oportunidades de atividades ecoturísticas, mas, sobretudo, somar os esforços. Eu acho que o município de Belo Horizonte, junto com o município de Nova Lima, Sabará, tem em si grandes possibilidades e aí o meu parabéns, justamente por isso, porque trazer esse plano de trabalho, esse estudo para uma gestão compartilhada é certamente um avanço muito grande e nós estamos completamente à disposição para somar esforços com os nossos técnicos e trabalhar junto com o Nova Lima. E aí também eu queria parabenizar e dar boas-vindas ao Zé pela chegada aqui na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e boas-vindas e que faça um bom trabalho e já começa aqui com o grande desafio de fazer essa gestão junto com os outros municípios e o EF do Parque Metropolitano. Obrigado a todos aí. Muito obrigado, Sérgio Augusto, presidente da Fundação de Parques e Municípios de Belo Horizonte. Queria passar agora a palavra a Andréia Saraiva de Oliveira Godinho, secretária de Meio Ambiente do município de Sabará. Bom dia a todos. Na pessoa do Dorgal, cumprimento a todos na mesa. Aqui tem seis. A gente veio aqui mais hoje para escutar mesmo, junto com a sociedade, quais são esses anseios junto com o pessoal da bancada e reforçar que Sabará já está participando da mesa de conciliação para o tombamento da Serra do Curral. Estamos todos a favor da preservação desse patrimônio cultural e ambiental que temos, mas que temos que ser ouvidos. Isso tem que ser em conjunto. É a primeira vez que está Nova Lima, Sabará e Belo Horizonte junto. Essa proposta tem que ser estudada, mas respeitando a lei de uso e ocupação do solo de cada município. A área nossa hoje é uma área de expansão, já tem uma parte preservada e a gente só pede isso, que todo seja escutado e que sejam respeitadas as leis do nosso território. Obrigada. Muito obrigado, Andréia. Isso em tudo da audiência e do debate que vai ocorrer ao longo desse processo todo, seja de tombamento, seja de criação de parque. É o intuito de ouvir realmente toda a sociedade, todos os municípios estarão ouvidos, serão ouvidos. Queria passar a palavra ao Gabriel Coutinho, secretário municipal de Meio Ambiente. Opa, isso, de Nova Lima, por favor. Bom dia a todos, a todos. Bom dia ao nosso presidente Tito. Muito obrigado por estar nos recebendo aqui à cidade de Nova Lima, à prefeitura de Nova Lima, de forma especial ao Dorgal, o autor desse requerimento, e ao vereador Gabriel Azevedo, o nosso charar, que, inclusive, ano passado, esteve em Nova Lima com o embrião desse projeto, de uma forma republicana, democrática, construindo através do diálogo, que é o papel da Casa Legislativa, que é a Assembleia. E Nova Lima quer posicionar e colocar alguns elementos nesse debate. Nova Lima, sua história foi construída no berço da mineração. Hoje, grande parte do território está preservado graças à parceria setor produtivo, gestão pública. Mais de 70% do território tem algum grau de preservação, porque muitos são ativos do setor minerário, do mercado imobiliário, mas queremos avançar. Mas avançar com o desenvolvimento econômico, com geração de renda, com geração de emprego, e, principalmente, discutir como vai ser a área desse parque. Essa área desse parque, que, inclusive, pode vir à contramão do nosso plano diretor, à contramão, talvez, da revisão do plano diretor que Nova Lima tem feito, à contramão, talvez, do plano municipal da Mata Atlântica, que nós iremos apresentar semana que vem em uma reunião especial do Codema. E, inclusive, discutir, e aí o debate é importante nesse espaço, não é, Gabriel? E aí parabéns, novamente, por esse diálogo e a primeira vez na história da nossa gestão municipal na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que nós conseguimos, Nova Lima, Sabará e Belo Horizonte, sentar no mesmo espaço democrático, discutir no pé de igualdade, e construir as soluções a várias mãos. Discutir também em relação como que vai ser a indenização, uma vez que grande parte hoje das unidades de conservação em Minas e no Brasil tem problemas fundiários e, muitas vezes, cria essa unidade de conservação e se coloca como instrumento de resolver o problema fundiário através de compensações e, novamente, empurrando para o setor privado para poder pagar a conta, muitas vezes, de um ato unilateral do poder público não discutindo com o setor produtivo, não discutindo com a sociedade e criando o parque simplesmente como instrumento de interesse de ordem pessoal ou de ordem ideológica e esquecendo o município, esquecendo o território, esquecendo aquelas pessoas superficiais que estão lá, inclusive com projetos urbanos, projetos minerários, projetos industriais, muitas vezes, deixando o debate de lado, a discussão democrática de lado. Então, esse espaço é importante, é fundamental nós avançarmos no debate, avançarmos em novos encontros. Nova Lima quer conhecer melhor a área, conhecer melhor quais são os conflitos que vão ser gerados, inclusive a mobilidade urbana se vai inviabilizar a abertura do nosso sistema viário no município, que Nova Lima vive hoje no estrangulamento e, muitas vezes, nós não conseguimos construir um sistema viário por impossibilidade de instrumentos legais que não nos permitimos. E, para benizar, que o debate é importante, o debate é fundamental, a sociedade civil organizada é fundamental para poder contribuir e colaborar. E eu quero deixar, inclusive, aqui um exemplo que nós temos do nosso mosaico de unidades de conservação municipais. Nós temos um mosaico com estação ecológica, parque natural municipal e quatro monumentos naturais, quatro monas. E esses quatro monas só foram possíveis dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação do SNUC por causa da parceria setor público e setor privado. E aí eu posso fazer esses quatro monas, inclusive áreas que eram de mineração que viraram unidades de conservação. E o grande problema também de que nós criamos unidades de conservação parlamentares e autores do nosso projeto é gestão. Não basta nós criarmos por criar em um único momento e não conseguir gerir. Nova Lima quer avançar na discussão, nós temos a visão que é importante preservar, mas com diálogo, com conversa, respeitando o setor produtivo, respeitando o poder econômico, respeitando o poder social, respeitando toda a coletividade e sociedade, mas também os direitos adquiridos, respeitar também a sociedade como um todo. Então, Nova Lima se coloca aqui aberta para o diálogo junto com os demais municípios e queremos avançar nas conversas em relação à criação. Então, parabéns a todos, parabéns pelo momento do diálogo e conte com Nova Lima nas mesmas negociações, sempre respeitando a sociedade e respeitando quem tem o direito de propriedade dos imóveis e da área. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigado, Gabriel Coutinho, secretário municipal do M&M de Nova Lima. Vou passar a palavra agora ao Felipe Gomes. Aí, é lixo? Lixo. Integrante do movimento Tira o Pé da Minha Serra. Seba, tira o pé da minha serra! Alô, alô? Tem a palavra ao Felipe Gomes para o uso da sua fala. Olá, presidente. Muito bom dia. Queria parabenizar a todas as autoridades aqui presentes no seu nome e agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando. Primeiro, gostaria muito de me direcionar a todos vocês que estão aqui. a arte da guerra, dividir para conquistar. Todo mundo aqui está preocupado, imagino eu, em ter seu emprego garantido, ter um ambiente saudável. Todo mundo aqui pensa em ter filho, ou talvez tenha, e vai querer um mundo que o menino ou a menina ou o menino possa brincar na natureza, correto, subir na mata. Então, nós não podemos deixar que certas entidades gerem essa estratégia de nos colocar uns contra os outros, como se fossem inimigos, enquanto alguns ganham muito dinheiro. E não somos nós. Nós somos meros, simples, trabalhadores, nada mais que isso. E, falando nisso, pessoal, gostaria de dar um dado, um dado muito importante. Apenas, somente, não mais que, o turismo de observação de pássaros. Só esse extrato nos Estados Unidos gera o dobro do PIB e o triplo dos empregos que toda a mineração do Brasil. Que toda... Por favor, respeita a minha fala, colega. Deixa eu falar. Eu estou aqui caladinho ouvindo a fala de todo mundo. Peço respeito. Isso é um dado, isso é um fato. Isso é um fato. Pode pesquisar, se você quiser, depois me procura que eu te passo a fonte. Ok? Então, nós estamos falando aqui, e é muito interessante quando vemos uma proposta de um parque, eu, como um ativista climático, uma pessoa que está aqui em defesa da Serra do Curral, salve a Serra do Curral, tire o pé da minha serra. Será que eu sou contra a criação de um parque? Depende. Se esse parque for utilizado como cortina de fumaça para ocultar os verdadeiros interesses, sim, totalmente. totalmente. A fala do Sérgio Augusto foi brilhante, brilhante, Sérgio. Trouxe questões que têm que ser respondidas. E como já tem um shape apresentado, que eu gostaria também de ter acesso, eu gostaria de saber o seguinte, é o mesmo shape proposto para a área de tombamento a nível estadual da Serra do Curral? É o mesmo shape? Ao meu ver, parece. se for a área da Tamisa está lá dentro, se for a área da Agut está lá dentro, se for a área do condomínio da Covan gigantesco que ela quer construir lá, está lá dentro. E aí, como bem o Sérgio falou, Minas de Aguas Claras está lá dentro. E aí, a Minas de Aguas Claras até hoje não está estável. Até hoje, parte do parque do Paredão da Serra do Curral não pode ser visitado graças ao dano causado pela mineração na Serra do Curral, que a gente vê falas completamente responsáveis de representantes que falam que a Serra do Curral não vai ser afetada. Isso é uma mentira. Isso é fake news, isso é falácia. O próprio governador contou essa mentira e depois representantes da indústria até hoje aqui falaram, inclusive. Eu não conheço o conceito de serra de um lado só, que parecem que querem nos vender. A Serra do Curral vai ficar intacta. A Serra do Curral não está intacta. Aquele dente, a gente queria mostrar uma imagem aqui, mas infelizmente não foi possível. Aquele dente que hoje existe na Serra do Curral atrás do Parque das Mangabeiras ocorreu graças à exploração da MBR na mina de Águas Claras. Foi por isso que tem aquele dente lá. E existe um parecer da Prefeitura de Belo Horizonte assinado por cinco geólogos que fala que se a Cavoeste for instalada, o pico Belo Horizonte vai cair. aí, Gabriel Azevedo, eu não posso deixar de falar, nobre presidente da Câmara de Belo Horizonte, é um absurdo, ao meu ponto de vista e minha mera opinião, tirar da bandeira de Belo Horizonte o pico Belo Horizonte, que é um dos principais riscos do processo da Tamisa. E aí eu fui muito preocupado, Gabriel Azevedo, muito preocupado, ainda mais quando eu fui olhar quem são os seus doadores de campanha, Gabriel Azevedo. E eu vi que a Ana, que foi sócia do Saulo Vanderlei, dono da Covan, fez uma doação na sua campanha de 2018. Aí eu vejo, assim, propondo a retirada do pico Belo Horizonte da bandeira de Belo Horizonte, que é talvez uma das maiores marcas da luta em defesa da Serra do Curral. Eu fico preocupado, ainda mais quando eu vi essa doação que está lá na sua prestação de contas da Ana Vanderlei, que foi sócia do Saulo Vanderlei em uma das empresas de gestão de participação da Covan. Covan, gestão em participações. E gostaria de pedir aqui, nós tivemos uma fala muito potente do Wallace, servidor do Sistema Estadual de Meio Ambiente, que esteve aqui, aqui não, na Comissão de Administração Pública, e fez uma fala onde ele aponta a existência de crimes dentro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E eu gostaria de pedir, que lá foi falado, que fosse enviado para o Ministério Público. Eu gostaria de clamar que as notas taquigráficas do Wallace também fossem enviadas para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal, porque o que o Wallace trouxe são crimes, advocacia administrativa, prevaricação, vários outros que o Wallace, servidor estadual do Meio Ambiente, trouxe. inclusive citando deputados. Então, eu gostaria de solicitar, pedir, clamar que as notas taquigráficas da audiência pública que ocorreu na Comissão de Administração Pública fossem enviadas para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. Lembrar que hoje Minas Gerais é alvo da Polícia Federal e um inquérito que investiga a mineração pirata legalizada pelo governo do Estado com fortes lobbies para que fossem assinados dois táxis, mesmo descumprindo. E, quando fala de parque, eu tenho que trazer aqui o exemplo do Parna-Gandarela. O Parque Nacional, Serra do Gandarela, foi uma luta da sociedade para defender um território extremamente importante, para a água de Belo Horizonte, inclusive, porque é a última reserva de água que consegue chegar na estação de captação de Bela Fama sem bombeamento de água pura. E a Vale, através do projeto Apolo, conseguiu retirar uma área gigantesca e extremamente relevante do Parna-Gandarela da área proposta do parque. Não é balela, respeita, eu respeitei a fala de todo mundo, respeita a minha, por favor. Respeita a minha fala, por favor. E agora, eu pergunto, no shape apresentado, está a área da tamiza ou ela vai ser retirada? Está a área da mineradora pirata, GUT, ou ela vai ser retirada? Está a área da Fleus Global Mineração ou vai ser retirada? E, por falar em GUT e Fleus Global Mineração, faço outro, aclamo aqui. A GUT opera, neste minuto, sem nenhum instrumento jurídico que lhe dê sustentação, pois o alto de infração que suspendeu as atividades da mineradora está válido. E a SEMAD, eu peço aqui em nome da... Desculpe, esqueci o seu nome, que foi presidente da FEAM. O Diogo. Diogo. Que exija uma fiscalização na GUT, Diogo. Ela está destruindo a Serra do Curral neste exato momento. inclusive ter uma ação da Prefeitura de Belo Horizonte exigindo a aplicação, o repasse de SEFEM. E aí, Prefeitura de Sabará, eu gostaria de informar que a GUT está apresentando no processo a declaração de conformidade locacional apresentada por vocês para ludibriar a Justiça, falando que eles estão somente em Sabará. Pegue a Secretaria de Meio Ambiente, pegue os topógrafos, vá lá e fale se aquela declaração refere-se à área que a GUT está minerando agora, ou vocês vão deixar que a GUT continue apresentando informações supostamente falsas utilizando o nome da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu peço que averigue dentro do processo da ação civil pública que a Prefeitura de Belo Horizonte move contra a Mineragora GUT. E aí, eu chamo o nobre Secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte, que está substituindo o Mário Werneck. O Mário Werneck, tivemos uma reunião com ele e perguntamos se ele tinha emitido declaração de conformidade locacional para a GUT. Ele falou que não. Porém, tratando da via contudo, um mês antes ele havia emitido tal declaração. E a Prefeitura de Belo Horizonte tem se demonstrado um grande aliado na defesa da luta da Serra do Curral. Eu espero que, com a tua chegada, que eu sei que tem um alinhamento com o governador do Estado, que esse posicionamento não... Gente, por favor, me permitam falar. Eu não posso falar? Aqui é a Casa do Povo, democracia. Já ouviram falar de democracia? Como eu disse, eu estou aqui trazendo um posicionamento baseado em dados técnicos. Trouxe uma informação aqui de que apenas, somente, não mais que, o turismo de observação de pássaros dos Estados Unidos gera mais que o dobro do PIB e o triplo dos empregos da mineração do Brasil. Isso é um fato. E eu estou aqui defendendo empregos porque eu sou totalmente a favor da preservação da área. Inclusive, o turismo é uma grande alternativa, porque, senão, podemos ficar que nem Itabira, que está seca, que não consegue ter indústria porque não tem água, porque a água de Itabira está seca. Por quê? Porque temos uma mina gigantesca que drena a cidade, que drena a cidade. Ok, presidente. Então, graças à fala do nobre Wallace, é fundamental que o pedido para a abertura de uma CPI para investigar se é lixo, pode falar da forma correta, porque lixo não existe. O que existe é uma atitude inadequada com os nossos sagrados resíduos. Presidente, gostaria de pedir uma outra última coisa. no dia 12 de 12 de 2022, teve uma audiência pública, uma reunião da Comissão de Meio Ambiente, onde a deputada Beatriz Serqueira apresentou uma série de requerimentos para investigar esse, por exemplo, o contrato firmado entre a Federação das Indústrias e o Estado para a modernização da legislação ambiental. Nenhum desses requerimentos foi votado até hoje. E esses requerimentos são de fundamental importância para investigar os supostos crimes apresentados pelo Wallace. Nesta audiência pública ocorreu. Então, coloque em votação, deixe as informações aparecerem. Elas são fundamentais na luta em defesa da Serra do Curral. E, para terminar, não podia deixar de falar, Romeu Zema, cumpra a sua palavra. Quando saiu a licença da Serra do Curral, você falou, se tivesse alguma ilegalidade, você ia ser o primeiro a mudar de opinião e a revogar a licença da Tamisa. Zema, quem está falando que tem ilegalidade é Ministério Público Federal, Polícia Federal, Instituto Nacional do Patrimônio Histórico. E, mesmo assim, você vai continuar com a licença. Tira o pé da minha Serra! Muito obrigado, Felipe Gomes, pelas palavras. Vou passar a palavra agora à Janine. Hoje eu acertei, né? Janine, entrega o movimento, mexeu com a Serra, mexeu comigo. Tenha a palavra. E peço peço à plateia que respeite a fala dos nossos convidados para que a gente consiga concluir a nossa reunião o mais breve possível. Tenha a palavra a Janine. Seu discípulo do Satanás! Vamos ouvir agora, eu peço a todos a compreensão para que a gente possa ouvir todas as pessoas que estão inscritas. Janine, tem a palavra. Bom dia, cumprimentar a todos vocês. Dizer que a gente foi pego de surpresa com essa proposta e, no meu caso, que estou historicamente, desde criança mesmo, herdo essa luta pela Serra do Curral e, em nenhum momento, nenhum de nós foi consultado, foi chamado para um diálogo honesto sobre essa proposta. E isso é, para nós, um fator de preocupação. dizer também para qualificar também. A gente esteve, mas só na audiência pública, não é, Gabriel? E para quem está tentando mudar o brasão da bandeira de Belo Horizonte retirando a Serra do Curral de lá e agora apresentar uma proposta de parque, fica difícil a gente acreditar na boa-fé, porque tem uma história. Agora, voltando para a minha fala, a gente precisava que essa discussão fosse qualificada, sabe, Gabriel? E aí vou manter em você, porque você é quem fez a apresentação do parque. E a apresentação não diz nada, estou dizendo de qualificação técnica, que é o meu trabalho, você conhece muito bem. Então, a gente não sabe ainda qual é a categoria que a SUC vai se enquadrar, se ela vai permitir o uso ou não. O que a gente sabe é que todas as falas aqui, inclusive, infelizmente, da representante a Maria do IEFA, consta todos os usos, todos os usos, nós vamos permitir todos os usos. E aí tem uma plaquinha rondando por aqui, que é aquela lá, o setor produtivo não quer acabar com a Serra do Currar. Produzir não é acabar. Eu informo a você, que é o meu papel de professora social, que a mineração, quando ela ocorre no quadrilátero ferrívero, ela destrói o aquífero. Então, nesse caso, produzir é acabar. E isso é a ciência, vocês podem ser negocionistas, não tem problema. Tem um tanto de gente assim agora, mas isso já está posto, isso é ciência, sabe? Não dá para contrariar isso. Então, a gente tem as questões de qualificação da pauta, por favor, você pode pedir para eles pararem de gritar? Eu peço à plateia que deixe a nossa convidada ver o uso da palavra. Isso é muito chato, e não funciona, porque não adianta gritar contra a ciência. Vocês vão gritar e vão morrer afogados, vocês vão gritar e vão ficar sem água. Gritar não funciona nessa pauta, entende isso? Não é uma disputa, isso não é guerra. Alguém falou de guerra, isso não é guerra. E vamos ser vocês, todos nós que vamos morrer. E não vai adiantar gritar. E nessa hora, eu vou ver vocês gritando mesmo. E um grito muito lá de dentro. Então, por favor, não é uma questão de respeito, é uma questão de entender aonde vocês estão na fila do pão. Vocês vão ficar sem água. Não estou falando de mim só. Graças a Deus, eu vou assistir. No caso da mineração nas nossas serras, é destruir, sim, a realidade dos parques. Aí eu queria colocar películas aqui. Hoje a gente sofre a privatização dos parques ou o enfraquecimento dessas unidades de conservação através de inúmeras películas. Então, você tem desde a modificação do plano de manejo dessas unidades de conservação até o decreto de criação sendo colocado já de uma forma como não permitir a preservação da área. E isso se dá, gente, o que a gente diz? Os usos, os vários usos. Quando a gente prevê os estudos, a gente prevê quais serão os tipos de uso que não vão interferir na capacidade de sucessão biológica. Então, não é qualquer uso que a gente pode permitir em qualquer área. Isso tem que ficar muito, muito. E não é porque a gente quer só restringir por restringir, porque a gente está pensando em uso de uma forma bruta, de uma forma simples. Não, a gente está pensando em uso exatamente para dar garantia de que essa área vai continuar preservada. Eu não consegui achar também o PL, aí eu já fiquei sabendo que é porque essa proposta ainda está correndo dentro da casa, Então, de novo, digo que a gente não tem como qualificar essa discussão. O que está sendo discutido aqui não é o parque. E isso fica claro em todas as falas. Quando o cara da FIENG fala, ele fala do setor produtivo. Quando o Gabriel Azevedo fala, ele fala de uma proposta de desenho de parque. Quando o Guto pergunta, ele faz perguntas. Gente, de onde vai vir o dinheiro? A gestão vai ser compartilhada ou não vai? Nós não estamos discutindo sobre o objeto dessa audiência pública. a gente está aqui fazendo um desenho do que é a comunidade, do que é a sociedade quanto a essa proposta. A favor da criação do parque, eu acredito que todo mundo aqui é. É o que eu percebo em vocês, inclusive os que gritam quando outra pessoa está falando aqui que não é quem pagou vocês para estar aqui ou quem garante o salário de vocês. porque é somente isso, vocês estão a favor e eu também. Qual é a diferença de nós nesse lugar aqui, nesse fórum aqui? Não existe a diferença. Então, fica muito claro também quando a gente qualifica a discussão do que é que está valendo essa conversa aqui. E aí, eu queria, essas explicações, queria que a sociedade civil fosse incorporada na discussão, já que vários outros setores foram, porque isso é o normal, é saudável, é salutar de que essa proposta também passe pela revisão da sociedade civil. A gente tem capacidade técnica para colaborar nessa proposta, mas a gente está muito, muito preocupado mesmo com a forma com que isso chega, a forma como a gente não é consultado, a forma como essas pessoas estão aqui de forma tão violenta, sabe? Para quê? Por que já chegar tão violento numa conversa que nem está profunda ainda, que não foi nem qualificada do ponto de vista técnico? É isso. Muito obrigado, Janine Oliveira, pela sua fala. E passar agora a palavra ao Adriano Manetta, vice-presidente da Câmara do Comércio e Industriário de Minas Gerais. Bom dia a todos. Vim aqui na condição de vice-presidente da Câmara do Mercado Imobiliário fazer essa manifestação, mas também por atuar tanto no Codema de Nova Lima quanto no Coman de BH e no Conselho de Política Ambiental Estadual. Quando a gente está falando de criar uma nova unidade de conservação, eu acho que é necessário recordar um pouco o histórico dessa figura, das unidades de conservação no Estado de Minas Gerais, até pelo dito em que se diz que a história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa. E aqui a tragédia não é Mariana, não é Brumadinho, mas é uma tragédia que a Federação dos Trabalhadores da Agricultura sempre colocou dentro do Conselho de Política Ambiental do Estado, que eram as muitas famílias de pessoas pobres, sem condições, colocadas, sem nenhum tipo de critério, dentro de unidades de conservação, era pessoal de agricultura familiar, que ficava impedido de fazer agricultura, não recebia um tostão e ficava lá, bem-vindo à pobreza e à miséria. Isso dentro de um histórico do Estado que criou unidades de conservação no passado, sem esse cuidado, muito bem colocado pelo secretário de Nova Lima, quando a gente vai tomar um espaço para criar uma unidade, é importante que ele seja útil, que ele tenha uso, que ele tenha a previsibilidade de como nós vamos equacionar quem está ocupando aquele espaço hoje. O Estado não tomou esse cuidado, as unidades foram criadas no passado, ou porque queria se impedir o empreendimento XYZ, ou porque não gosta do proprietário daquela terra, ou porque gosta e vou pagar uma poupuda indenização para ele, eram os motivos pelos quais criamos muitas unidades e ficamos com os tais parques de papel no Estado de Minas Gerais. Evidentemente, esse aqui não pode ser feito dessa maneira, com toda a sensibilidade que a região contém. E até uma colocação que eu fazia há mais tempo no COPAN, que eu digo que eu pretendo criar uma ONG, e esse aqui, se mal feito, capaz de me dar os elementos para essa ONG, que é o movimento dos atingidos por unidades de conservação. E esse tem potencial de criar muitos atingidos. Um outro ponto da história de Belo Horizonte, e aí bem colocado pelo presidente da Câmara, Gabriel, perdeu o protagonismo metropolitano há muito tempo. E perdeu, principalmente, porque a postura passou a ser de um município agressor com todos os municípios do entorno. expulsou baixa renda e as pessoas que entendiam como irrelevantes para Ribeirão das Neves, para Santa Luzia, para Sabará, expulsou por acidente, aí criando restrições e tributos e achando que, a qualquer custo, as pessoas se instalariam em Belo Horizonte, os seus usos mais qualificados para regiões como Nova Lima e foi se isolando. Abriu a guerra dos transportes que resultou nessas 18 tarifas, 18 cartões que a pessoa tem que usar na metropolitana e só se colocou como antagonismo. É importante trazer isso porque hoje eu fiquei esperançoso, ver os três secretários aqui reunidos e a possibilidade de superar esse passado. É possível construir um desenho de convergência que vire um espaço de lazer útil, interessante, que seja, não sei, um bondinho do pão de açúcar, alguma coisa que não seja simplesmente um pano de fundo, uma tela de... um quadro de exposição colocado nos fundos da zona sul de BH. É importante que, se vamos criar um parque, esse parque tenha sua utilidade e tenha respeito com os usos instalados. Se o turismo de aves nos Estados Unidos supera a mineração brasileira, dou um dólar que a mineração americana supera em muito o turismo de aves. Basicamente, obviamente, a economia americana é muito melhor que a brasileira, em todo sentido. e, nisso, é necessário perceber o seguinte, parque não pode ser criado, é assombroso ter aqui dentro essa aura de discussão de mineração e de empreendimentos específicos. Parque não é instrumento para fazer acontecer ou deixar de acontecer empreendimento. quando isso vem assim é que se criam os desastres que a gente tem. O Águas do Gandarela bem trazido acabou, por sorte, sendo um parque interessante em partes. Em outras, produziu muito dano e produziu prejuízo às pessoas. E qual que é o problema? Criado, inicialmente, única e exclusivamente para impedir a Minapolo, a da Vale. A Minapolo foi impedida? Não, mas o parque, com seus ônus e bônus, ficou aí. A gente tem que ter mais responsabilidade do que isso nessa construção. Tem que enxergar o conjunto dos municípios da região metropolitana, as dinâmicas social, ambiental e econômica entre eles. Como a gente ainda não viu, de fato, uma proposta, parece que ela vai ser construída a seguir, o pedido é esse, que os municípios se conversem, se articulem, o interesse é iminentemente dos três em conjunto, é metropolitano, e eu acho que é possível, sim, desse debate, fazer uma construção inteligente. Sem esses ranços, essa intenção de atrapalhar a BOC ou de ajudar a BOC. O parque não pode ser criado dessa maneira, é receita para desastre. Então, a boa expectativa é boa iniciativa, pode ser o caminho de reconstruir a relação de Belo Horizonte com os municípios da região metropolitana. Mas é isso. Obrigado. Muito obrigado, Adriano Manetta, pelas suas palavras. Passo a palavra agora à Tânia Santos, gerente de energia da FIENG, para o uso da sua. Obrigado. 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 Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, deputados. Eu quero parabenizar a iniciativa do Gabriel Azevedo, da construção do parque. Logicamente que precisam de ter os estudos aqui já citados. A gente sabe que a área já possui uma proteção ambiental, mas, como já perguntado aqui, se não me engano, pelo representante do prefeito, Fouad, a região do parque metropolitano, ele, que está sendo proposto, ele já possui 238 mil hectares de áreas protegidas. E 164 mil hectares são da APA Sul. Então, é uma informação que eu entendo que tem que completar e complementar todos os estudos que precisam ser feitos, mas uma informação muito relevante que eu acho na criação do parque é de que haja, sim, a expansão da área preservada, mas que, essencialmente, nós tenhamos a geração de empregos e que isso seja uma preocupação, porque, sem geração de empregos, não há sustentabilidade. Então, nós precisamos desse foco, nós precisamos que as áreas sejam verificadas e que os empregos sejam preservados e que, nessa preservação do meio ambiente e do parque, nós olhamos isso, porque nós queremos emprego, nós queremos a sustentabilidade, nós queremos que essa casa preocupe-se, sim, com as famílias que estão lá morando ao redor, mas que, essencialmente, os empregos sejam preservados. Muito obrigada por essa oportunidade e parabéns, Gabriel Azevedo, pela iniciativa. Muito obrigado, Tânia Santos, pelas suas palavras. Passo a palavra agora ao deputado estadual Gustavo Santana, membro efetivo desta comissão. Senhor presidente, Tito Torres, em seu nome, para não alongar, cumprimento os demais componentes aqui da mesa, cumprimento a todos, e todos sabem, no terceiro mandato, que eu tenho a honra de fazer parte como membro efetivo da comissão do meio ambiente, deputado Gustavo Santana, defende o meio ambiente, mas eu defendo também o setor produtivo. Eu defendo, dentro do meio ambiente, os seres humanos. Nós temos que ter emprego, renda, capacidade para o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso Brasil. E hoje, debatendo a proposta aqui desse parque metropolitano da Serra do Curral, onde eu parabenizo Dorgal, Gabriel, pela iniciativa. Não sou nada contra parque, não sou contra área de preservação, ao contrário. Os setores todos debatidos e falados aqui, com certeza, dentro de um setor produtivo, são os que mais protegem o meio ambiente. E é muito bom a gente ter unido aqui hoje, Nova Lima, Sabará, Belo Horizonte, e tem que fazer alguns esclarecimentos. Parque é uma categoria de unidade de conservação prevista na Lei Federal nº 9.885, também conhecida como a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nos termos da referida lei, essa categoria de unidade de conservação e de posse e domínio público significante dizer que o Estado de Minas Gerais deverá desapropriar todas as áreas inseridas no interior da área contemplada pelo projeto. Aonde que o Estado de Minas buscará os recursos financeiros para desapropriar essas áreas nobres no município de Belo Horizonte, Nova Lima, Sabará, áreas como a Mina de Águas Claras, condomínios e bairros desses municípios. Nessa área proposta, existem diversos direitos minerários. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, devidamente consultada em razão dos conflitos que podem ser gerados com atividade de interesse nacional. A mesma lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e seu artigo 22 determina que a criação de unidades de conservação deve ser precedida de consulta pública e a população estudos técnicos que permitam identificar a localização, dimensão e os limites mais adequados para a unidade. Esses estudos, consultas, já foram realizados. A Constituição da República determina em seu artigo 30, inciso 7, complete aos municípios promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle de uso do parcelamento da ocupação do solo urbano, dos conflitos gerados pela criação dessa unidade de conservação com o ordenamento territorial desses municípios. os municípios atingidos foram consultados sobre essa unidade de conservação. Esses alguns questionamentos são muito fundamentais. Nós começamos a discutir isso aqui na Assembleia Legislativa, quando falado aqui anteriormente que não acharam o projeto de lei, porque esse projeto de lei está sendo apresentado ainda na Casa, vamos discutir todos os itens, mas nós não podemos deixar de discutir e defender o nosso povo mineiro, o nosso povo brasileiro, aonde precisamos cada vez mais de um desenvolvimento sustentável, emprega, prego e renda. Eu quero ver a nossa Serra do Curral não ser só um lugar bonito de você enxergar, mas eu quero ver lá quando eu olhar para aquela serra que lá traz o desenvolvimento econômico, que lá traz o emprego, traz a sustentabilidade, traz a liberdade econômica e muito mais ainda, o significado verdadeiro do nosso Estado que chama Minas Gerais. Bom dia a todos. Muito obrigado ao deputado Gustavo Santana pela sua fala. Passa a palavra agora ao Tiago Cavalcante para o uso da sua palavra. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer mais essa oportunidade para poder estar aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, para poder manifestar o que pensamos a respeito de temas tão importantes. agradecer ao deputado de Torres por essa oportunidade, por essa audiência pública. Quero elogiar muito a iniciativa do deputado Dorgal e do vereador, presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo. Antes dessa audiência, nós estávamos avaliando essas questões relativas à Serra do Corral. vendo a sua apresentação, vereador, eu preciso manifestar que não esperava que fosse feito de forma diferente, com o diálogo como você e o deputado Dorgal sempre trabalham. A sua apresentação, quando fala, por óbvio, da necessidade de estudos técnicos, que é o que demanda a nossa lei do SNUC, a necessidade de consulta pública, e isso, de fato, é muito importante para que esse processo seja conduzido da melhor forma possível. Eu queria citar alguns dados aqui. Nós vemos falando que o setor produtivo, de fato, preserva e preserva muito no Estado de Minas Gerais. Já foi dito aqui que o Estado de Minas Gerais tem quase 33% da sua área preservada. São dados do Instituto Estadual de Florestas, em estudo feito pela Universidade Federal de Lácio, Lavras. O quadrilátero ferrífero tem quase 69% do seu território preservado, dados da Universidade Federal de Viçosa. E Nova Lima tem 72% do seu território preservado, dados do MEP Biomas. Então, todos dados públicos para qualquer um que queira consultar. Além dos pontos colocados na apresentação do vereador Gabriel Azevedo, eu também queria destacar alguns pontos que são necessários aqui. Foram mencionados pelas prefeituras que aqui se manifestaram. Por exemplo, a necessidade de verificar os conflitos da criação de uma unidade de conservação com o ordenamento territorial urbano. Então, ouvir os municípios que possuem a competência constitucional para promover o ordenamento territorial é de fundamental importância dentro desse processo. Claro, necessidade de oitiva da Agência Nacional de Mineração, em razão óbvia dos direitos minerários existentes no interior de um possível limite a ser colocado dessa unidade de conservação. E, por fim, junto com os estudos técnicos que são, que devem ser elaborados pelo Estado de Minas Gerais, uma necessidade de um estudo de impacto regulatório e econômico para verificar quais os impactos que isso pode trazer tanto para o Estado de Minas Gerais quanto para as pessoas que ali residem em razão de, dependendo da tipologia ou da categoria de unidade de conservação que foi ali criada, vai haver necessidade de desapropriação e qual o custo que isso vai gerar para o Estado de Minas Gerais. Então, presidente, era só isso que eu queria colocar, agradecer novamente a oportunidade e bom dia a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. ao Tiago pelas palavras. Vou passar a palavra agora e já pedindo desculpa para a Maria Dalsi, que está remotamente, mas o meu computador aqui tinha dado um apagão aqui e me desculpa, demora por te passar a palavra. Então, tem a palavra agora a Maria Dalsi com o uso da palavra. Obrigada. quase boa tarde a todos. Eu cumprimento deputados e deputadas, assistindo o presidente e todos que estão participando ou ouvindo essa audiência pública. estamos tendo um problema. Eu observei dessas falas um conflito muito grande, um equívoco, na minha opinião. A senhora tem a fala, pode continuar, por favor. É porque eu queria ficar um pouquinho. É um equívoco que, tipo assim, meio ambiente atrapalha o desenvolvimento. Você está sendo ouvida? Deputado, por favor, você está sendo ouvida? Estamos te ouvindo, pode continuar. Obrigada. Bem, que a minha mente atrapalha o desenvolvimento. Que a unidade de conservação atrapalha o desenvolvimento. Agora, como já foi bem explicado por algumas outras falas também, eu queria lembrar o seguinte, se degradar o meu ambiente, poluir rios, conhece só de alguns da bacia amazônica, ainda agora, praticamente todas as grandes bacias hidrográficas das outras regiões do Brasil estão com algum nível de degradação. Então, se degradar o meu ambiente, desmatar, se extinguir espécies, se poluir os rios, significasse solução de problemas sociais, a gente não teria miséria, não teria 33 milhões de pessoas passando fome nesse país. Isso é uma verdade incontestável. O plano de ações climáticas publicado pelo Estado de Minas Gerais, pelo governo do Estado, elaborado pela FIAN, destaca, de forma clara, o papel da unidade de conservação como agentes retentores das emissões de gases que causam as alterações climáticas e efeitos de estudo. e ressalta esse plano, ressalta dois aspectos interessantes. Primeiro, a continuidade do desmatamento no Estado. Segundo, é importante o papel das redes sociais como eu falei. Por algumas falas, como por exemplo do Adriano Maneta, a gente não precisa mais ficar preocupado. Esse Estado é uma maravilha, não tem nenhum problema ambiental, as homens podem desistir porque o setor produtivo é uma maravilha, só tem gente boa, ninguém é delegado, ninguém fez nada. Quando se fala que 33% do Estado está preservado, que no município de Nova Lima também, eu queria lembrar uma coisa, preservação realmente significa legalidade. O fato de Nova Lima ter, por exemplo, grandes áreas ainda cobertas de vegetação, é verdade, tem mesmo, tem algumas unidades de conservação, mas se a gente fosse debruçar, a gente pode ver que grandes partes dessas áreas já estão sendo destinadas à expansão urbana. Só a FESUL vai ocupar diretamente quase 2 mil hectares. Então, basta viajar de avião e olhar para baixo para a gente ver a quantidade de áreas desmatadas nesse Estado. Então, ter 33% não significa absolutamente que essas áreas estão protegidas. Lembrando mais, a APA-SU foi citada umas duas ou três vezes como exemplo de quase 800 mil hectares protegidas na região metropolitana. Área de proteção ambiental, que é uma unidade de conservação não integral, diferente dos parques, infelizmente, ela não protege nada. Basta olhar o que está acontecendo dentro da APA-SU. Então, assim, são dados, levam uma mensagem, na minha opinião, que não é correta à sociedade, que levam um quadro de otimismo que também não é verdadeiro. Ninguém, nós, da ANDA, nunca fomos e não somos contra as atividades econômicas necessárias do bem-estar humano. Mineração, agricultura, estrada, indústrias, claro que nós não podemos ser contra. Mas, qualquer atividade econômica tem que ter limites, limites ambientais. A Serra do Curral é um patrimônio cultural, social, ambiental, então, ela deveria ser protegida. Esse é um limite. É claro que nós não podemos proibir a mineração nem a expansão urbana, mas nós temos que ter limites. Até onde que nós vamos se continuar isso? Minas Gerais tem a ser chegada, beira os 2% de unidade de conservação e proteção integral, ou seja, parques, estações ecológicas, que realmente protegem de forma legal alguns ambientes. Só, não vale computar nessa soma as áreas de proteção ambiental, que são as ápias. O Estado, praticamente, não cria mais unidade de conservação. e o... Alguém falou, ainda não me lembrar, acho que foi a própria Dianna Maneta, que o Estado criou um monte de unidade de conservação e não fez a regularização fundiária, expulsou a vitória familiar, etc. Olha, realmente, a não regularização fundiária da unidade de conservação é uma questão importante que não pode ser desprezada e tem realmente que ser cumprida. Mas eu nunca vi o representante do setor produtivo protestar contra a não inclusão no orçamento do Estado de recursos para fazer essa regularização fundiária, nunca. Eu só vejo protestando contra a atração da unidade de conservação. Enquanto o Estado não fizer isso, aí o Estado se apropria desse argumento para não criar novas unidades de conservação. Então, eu acho válido realmente o questionamento sobre a criação dessa nova unidade de conservação, com que recursos ela será implantada, com que recursos serão desapropriadas. É válido, mas nem de longe, na minha opinião, pode ser um argumento para que não se crie mais essa unidade de conservação. A Serra do Curá, hoje, ela sofre ameaças diversas, incêndios, todo mundo sabe a quantidade de todo, quase todo ano os incêndios começam. Eu não sei qual o grau de providência feito de Belo Horizonte para proteger o território que fica na capital, Sabará, Nova Lima, e o fato é que todo ano os incêndios assolam a terra. A expansão urbana é desenfreada. Muitas das áreas que hoje existem em Nova Lima, elas já estão destinadas a condomínios. a mineração, claro, que nós estamos no caso, estamos falando aqui da Tamisa e de outros mineradores na área da serra. Aí, voltando ao que eu falei, sinceramente, tem que ter um limite e o limite é o valor. As situações, nós entendemos que a Serra do Curral se enquadra nisso, que o valor ambiental, social, histórico e cultural é maior do que qualquer outro benefício que possa gerar a decisão de alguns ambientes. E essa questão que foi muito colocada aqui, de um aparente conflito entre o desenvolvimento econômico e a criação de unidades de conservação, essa, na minha opinião, não é correta. Unidades de conservação, senhoras e senhoras, sim, elas criam também, elas criam também emprego. Só não criam mais aqui no Brasil e aqui em Minas Gerais que as nossas unidades de conservação não são valorizadas, não são implantadas. Ok, quantas cidades desse país tem um patrimônio ambiental tão rico, tão belo quanto a Serra do Curral? Se ele fosse encarado dessa forma, além da proteção ambiental, além da proteção da água, nós teríamos, certamente, geração de muitos desemprego. Citou-se tantos exemplos de países, podemos citar também, veja a renda que a unidade de conservação gera em países como Estados Unidos, por exemplo. São bilhões de pessoas que visitam os parques anualmente, deixando renda direta, criando emprego direto e indireto. Assim, terminando a minha fala, a proposta de criação do parque é louvável, sem qualquer dúvida, muito bem-vinda, mas ela tem que... Nós temos que ter certeza, realmente, que ela vai englobar no mínimo o perímetro que já se propôs para tombar no meio da serra, no mínimo, para que a gente tenha garantia, realmente, que ela vai proteger a serra e realmente destinar e gerar emprego, proteger as águas e mostrar que a proteção do meio ambiente é compatível com o desenvolvimento. Mas tem que ter limites, porque se não tiver limites, nada ficará de pé nesse país. Até a última área será derrubada. E desculpe, mas realmente eu não posso concordar com o otimismo colocado aqui nessa reunião por tantas pessoas. muito obrigado, Maria Dulce, Dalsi, pela sua fala. Vou passar a palavra agora aos deputados e deputadas para suas considerações, questionamentos e, ao final, a gente passa a palavra ao deputado Dorgal Andrade, autor do requerimento e ao vereador presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, para que a gente encerre esses trabalhos. Então, passa agora a palavra à deputada Bela Gonçalves para seus questionamentos e seu posicionamento. Está certo. Presidente, em primeiro lugar, queria parabenizar o senhor pela condução aqui da audiência pública e dizer que quem conhece a minha atuação no parlamento sabe que eu prezo pelo debate democrático de ideias, por uma discussão técnica dos processos, pela tentativa de encontrar pontos convergentes. ao contrário de outros deputados que fazem uma política do confronto e, muitas vezes, para cima das mulheres de forma muito violenta. Então, queria destacar aqui que as questões que eu coloco aqui são questões, perguntas importantes, perguntas embasadas que eu gostaria de ver respondidas. Primeiro, o Diogo está aqui representando a Marília, a secretária Marília, da Semad. e eu queria perguntar, Diogo, porque ainda não está muito evidente, hoje, está acontecendo alguma atividade de mineração na Serra do Curral? Porque a gente sabe que a empabra está paralisada, a GUT teve o TAC suspenso, a Tamisa também está suspensa, mas a Fleros Global não está com as suas atividades suspensas. Então, eu queria saber, da Semad, se vocês têm feito fiscalizações com regularidade das atividades lá e se agora, exatamente nesses dias, tenha acontecido alguma atividade de mineração na Serra do Curral. Porque a população costuma acreditar que não, que todas as atividades lá na Serra do Curral estão paralisadas. E, às vezes, não é bem assim. Então, eu queria aproveitar a sua presença, a presença da Semad para responder essa questão. A segunda é para a Marília, do IEFA. Cadê ela? Vou deixar para ela por último, então. Daqui a pouquinho ela volta, eu vou deixá-la por último. A outra é para os próprios autores do projeto, para o Dorgal e Gabriel, que, muito gentilmente, aqui me apresentaram o projeto de lei, que já tem número, o projeto de lei 480, de 2023. Importante iniciativa de criação do Parque Metropolitano da Serra do Curral. Mas eu entendo que algumas questões de perímetro ainda precisam ser debatidas e revistas. Então, eu queria, por favor, que mostrasse o perímetro que está sendo proposto. Bom, vamos lá. Se eu não me engano, e aí eu peço aqui aos autores para me explicarem melhor, a área do parque, ela compreende da porção... Primeira pergunta é qual foi o estudo, qual foi o embasamento para se propor esse perímetro para o Parque Metropolitano da Serra do Curral? Segundo, dizer assim que, pelo que eu visualizo, uma porção importante ali atrás do Belvedere, da Serra do Curral, estaria sendo deixada de fora. É justamente onde a gente tem interesses imobiliários mais intensos. Se faria sentido, de fato, deixar essa área de fora, uma vez que ela é importante também para a preservação da Serra do Curral. Então, essa seria a parte ali, a porção atrás do Belvedere. Depois, a gente vê que a maior parte da área que está sendo proposta abrange a mina Pau Branco, a Impabra, que não efetuou, no calendário proposto, o PRAD, o Plano de Recuperação de Área Degradada. Então, a quem caberia a recuperação dessa área já carcomida pela mineração? Porque eu entendo que não faz sentido a gente construir um parque em uma área que já está degradada e deixar de fora uma área que ainda está preservada. Então, essa é uma preocupação. A gente vê que existe uma parte grande de mata atrás da Impabra que está preservada, mas a entrada do parque, no caso da pessoa vir por Belo Horizonte, ela seria ali onde hoje acontece, onde está suspensa as atividades da Impabra e onde ela extraiu minério, inclusive, recentemente, sem fazer a recuperação de área degradada como deveria. E aí, você vai caminhando um pouquinho para frente, você vê que outra parte importante está sendo deixada de fora, justamente a porção onde a Taquaril Mineração estaria pleiteando o processo do licenciamento e, se não me engano, também uma parte ali atrás do Taquaril onde as mineradoras Pirata, Guti e Fleu estariam operando. Então, por esse desenho, esse desenho, eu queria dizer aos autores do projeto, esse desenho aqui de perímetro não contempla a sociedade civil que tem lutado pela preservação da Serra do Curral. Por quê? Porque ela entrega para a mineração, deixa de fora justamente as áreas mais protegidas dentro da Serra do Curral e pega as áreas que já estão degradadas, que, inclusive, têm um passivo de recuperação ambiental por parte de mineradoras que exploraram por ano aquele local, elas são incluídas dentro do parque. Então, eu queria entender com os autores qual foi o subsídio para a elaboração desse perímetro e dizer que eu acho importante que a gente avance num debate, num diálogo sobre a possibilidade de revisão desse perímetro que foi inicialmente proposto pelo projeto de lei. Por fim, para a Marília, que veio aqui presente do IEFA. Marília, você mencionou a ação do Sejus, que, na verdade, é a ação judicial que versa sobre o tombamento estadual da Serra do Curral e mencionou um cronograma para que os municípios manifestem e que, depois disso, o IEFA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente possa fazer o tombamento da área. Eu queria compreender qual é esse cronograma, porque a sociedade, inclusive nós parlamentares, não tivemos acesso à informação de quais são os prazos. Qual é a perspectiva de votação conclusa do relatório no IEFA? Vamos fazer isso esse ano ainda? Então, essas são as minhas perguntas, as minhas considerações. Ah, é, desculpa, só por fim, é porque parece, gente, que a gente é um bando de ambientalista maluco que não preocupa com emprego, que não preocupa com renda. E eu queria, assim, reafirmar que as atividades econômicas são importantes no nosso Estado, geram emprego, geram renda. Mas eu queria dizer aqui sobre o turismo. O turismo, ele concentra 3,7% do PIB do Brasil e, no ano passado, foi responsável pelo crescimento de 2%, mais de 2% do PIB do Brasil. A cultura é responsável por 3,11% do PIB do Brasil. somados, turismo e cultura representam 7% do PIB brasileiro. Agora, se você somar o PIB da mineração e da siderurgia, chega a pouco mais de 3%, sendo 1,2% do PIB brasileiro advindo da mineração e 1,9% advindo da siderurgia. E, ao contrário do que muitos falam, a mineração é isenta do pagamento de ICMS, é isenta do pagamento de impostos estaduais, coisa que a cultura e o turismo não são. Obrigada. Muito obrigado, deputada Bela, pelas colocações. Vou passar a palavra às pessoas que ela questionou, caso tenha as informações, possam fornecê-las. Passa a palavra ao Diogo, superintendente de gestão ambiental da SEMAD. Obrigado, presidente, Tito Torres. Queria agradecer a presença de todos os ouvintes aqui nessa audiência pública, aos meus colegas de mesa, deputada Bela, dizer só algumas palavras gerais, previamente, a responder à pergunta da senhora deputada, da validade e da pertinência de todas as falas que a gente escutou aqui nessa audiência. Queria parabenizar o deputado Orgal, vereador Gabriel, pela proposta. Eu acho que ela simboliza um interesse coletivo que todos nós aqui temos e a gente precisa agora, de fato, trabalhar tecnicamente, conjuntamente, para que a gente possa ir lapidando essa proposta face a todos os interesses e todas as manifestações aqui colocadas neste dia. E também, conforme o deputado mencionou aqui, a gente precisa seguir totalmente os preceitos seguidos na legislação, especialmente a Lei Nacional de Unidade de Conservação do SNUC, que prevê uma série de etapas, incluindo audiências públicas, a disponibilização pública de um estudo prévio que vai demonstrar qual a ideia do limite agora já tecnicamente mais lapidado para que a comunidade possa se manifestar, audiência pública. A gente precisa, de fato, ouvir os municípios, as partes interessadas, setor imobiliário, setor econômico. Isso tudo faz parte do procedimento natural nesses casos que vai ser seguido à risca. Então, a gente está agora aqui em uma primeira reunião, uma proposta que já vem sendo construída há algum tempo, caminhando agora, efetivamente, para uma descrição mais técnica e aí com dados mais claros, onde eu acredito que todos vão poder perceber de forma mais subjetiva esses limites, inclusive os estudos vão, de fato, embasar essa proposição. Eu, lá na Semad, coordeno a área que está, tecnicamente, fazendo avaliações prévias dessas áreas do ponto de vista da relevância ambiental. Então, a nossa equipe está coordenando ali estudos prévios que vão também embasar essa proposta para seguir todas as etapas que eu mencionei aqui, mas, assim, destacar que, do ponto de vista do Estado, é uma proposta muito interessante, é uma proposta muito positiva do ponto de vista do ponto de vista do que a sociedade almeja. Almeja o Estado enquanto representante da sociedade nos seus diversos, nas suas diversas vertentes, apoia a proposta e vai atuar tecnicamente para que a gente possa chegar ao melhor termo. Deputada Bela, respondendo a sua pergunta, a gente tem hoje, vou até passar um geral aqui da situação das licenças, das atividades econômicas, das questões administrativas envolvendo a Serra do Curral. A Tamisa foi muito falada aqui, atualmente ela se encontra, o licenciamento está suspenso judicialmente, enquanto essa fase agora de oitiva da comunidade que você mencionou e também face agora a decisão do IPHAN de cancelar a anuência, esses assuntos deverão ser endereçados ao longo do processo e caberá também à empresa buscar junto ao IPHAN a discussão ou a rediscussão dessa anuência, essa eventual anuência. Do ponto de vista da GUT e da FLEIRS, do ponto de vista administrativo, os instrumentos que permitiam a operação foram cancelados. Das duas? Das duas, da GUT e da FLEIRS. Internamente, foram definidas diligências para apurar todo o procedimento que foi feito. A Secretaria tem fornecido à Polícia Federal, foi mencionada aqui pelo Felipe e demais órgãos de controle todas as informações referentes ao processo. E o que existe hoje, deputada Bela, é uma decisão judicial. Então, nós estamos falando aqui dos poderes que permitem, do ponto de vista judicial, a operação dessas duas, dessas duas empresas. Então, efetivamente, é a justiça que definiu desse ponto de vista e do ponto de vista administrativo, da decisão liminar. A decisão liminar. Caso a decisão liminar tenha caído, não tenha essa informação, do ponto de vista administrativo, as operações não podem acontecer, não há sustentação administrativa do Estado para que ocorra algum tipo de atividade econômica nessas duas. Caso ocorra, é por meio de decisões liminares. E, do ponto de vista da Empabra, ela está suspensa também, a atividade, e está em discussão com o Ministério Público, um projeto aí, naturalmente, esse projeto está, de fato, delongado ao longo do tempo, para a recuperação dessa área, a reconformação do território, que, eventualmente, vai compor aí, junto com esse mosaico, o colega do Parque Municipal falou muito bem, nós estamos falando, na verdade, de um mosaico de áreas protegidas públicas e privadas, públicas e municipais, públicas e estaduais e privadas também, para que a gente possa, nas duas vertentes, vertente Belo Horizonte, Sabará, e vertente Nova Lima, enxergar a serra como um todo, não estamos falando só da visada de Belo Horizonte, mas também da parte relativa à Nova Lima, obviamente, precisamos discutir isso com a Prefeitura, com os técnicos, então, esse mosaico de unidade de conservação vai compor aí esse nosso parque metropolitano, e aí a gente está, o governo vai compor todas essas equipes técnicas que vão aí detalhar esses estudos, e vocês vão ter acesso a todas essas informações à medida que o processo for evoluindo. é isso. Muito obrigado, Diogo, pelos questionamentos respondidos, passo agora a palavra para Marília Palhares, caso haja alguma fala a respeito do questionamento da deputada Bela. Bom, respondendo a pergunta da deputada Bela Gonçalves, a respeito do cronograma que foi acordado junto ao Sejusque, Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania do Segundo Grau, TJMG, a previsão para levar a reunião do Conep acontecer para o tombamento definitivo em novembro de 2023. Até lá, a gente está aguardando as contribuições dos municípios que são atingidos pela proposta que foi feita dentro da proteção provisória que foi firmada pelo IEFA e haverá ainda audiências públicas para debater sobre essas propostas. Muito obrigado, Maria Palhares. Marília, eu vou dar continuidade aqui, eu vou passar a palavra ao vereador, presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, que, caso tenha como responder aos questionamentos, colocado, durante toda a reunião e faça suas considerações finais, logo depois passarei a palavra ao autor do requerimento do órgão Andrada para que a gente possa fazer o encerramento dessa audiência. Presidente, mais uma vez, obrigado ao senhor pela oportunidade. Audiências públicas são os instrumentos legítimos de fazer com que a sociedade participe. Com muita alegria que eu venho aqui ouvir quem concorda, quem discorda, quem pensa isso ou pensa aquilo. Depois eu pego. quem pega esse papel para si e participa está ajudando a sociedade a se construir. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dialogar com a deputada estadual Bela Gonçalves pelo carinho que nós temos um pelo outro, de termos convivido na Câmara Municipal e termos nos somado em causas que, para nós, são muito preciosas. se hoje eu me dedico muito à questão da mobilidade dos ônibus, foi porque eu pude contar com a Bela como parceira na Câmara Municipal e foi com ela que eu visitei alguns dos espaços do entorno da cidade, sobretudo no momento em que a nossa capital corria um risco hídrico por desabastecimento ligado ao tema. E o que eu gosto da vereadora Bela é que, assim como eu, ela não está nem um pouco aí para aqueles que querem colocar obstáculos no caminho e seguem em frente de acordo com aquilo que ela acredita. Vereadora, a senhora mencionou algo que eu gostei, que é que também estamos pensando em criar um parque nacional. Estive em Brasília para tirar uma ideia de um parque nacional da Serra do Curral do Papel. Eu tenho certeza que, se eu perguntar para a senhora qual é o desenho pronto deste parque, a senhora não terá, porque as ideias surgem assim. E a senhora conhece o meu estilo. Eu coloco de pronto uma sugestão. E a sugestão, é claro, começa a contar com boas opiniões como as que a senhora trouxe hoje. A senhora me pergunta como é que este desenho que foi colocado ali ganhou esta forma. e eu lhe digo, foi no diálogo com quem eu considero fundamental nessa conversa. Três municípios. A senhora sabe que eu sou municipalista. Para mim, as cidades se impõem à unidade federativa e à união. Quem precisa desenhar esse parque, para além, claro, da participação civil, são os três municípios. E eu, repito, acho que Belo Horizonte perdeu e perdeu muito, vou dar nome aos bois, com a condução do ex-prefeito Alexandre Calil, que se isolou na cidade e não dialogava com as outras três cidades do entorno. Não fez isso. E, por isso, o problema dos ônibus se agrava, o problema da pampulha e dos recursos hídricos que o Apolo me coloca, sobretudo na bacia que envolve Contagem e Belo Horizonte, não avançaram. e, por isso, essa discussão de uma criação de um plano não só da Serra do Curral, mas do desenvolvimento conjunto dos municípios de Nova Lima, Belo Horizonte e Sabará, ficaram travados. Então, minha cara deputada, no ano passado, quando esta polêmica veio à tona, dado o meu estilo que a senhora conhece e que acho que encontrou muito eco nas palavras do Apolo Eringer, eu comecei a me perguntar qual era a solução. E, como o Guto colocou e outras pessoas colocaram, há, de fato, uma colcha de retalhos em relação às áreas existentes nesse espaço delimitado, Bela. Áreas municipais, estaduais, de interesse federal e, como, depois do município, eu tenho a predileção pela unidade federativa, pelo meu estado de Minas Gerais, eu senti que o caminho adequado era valorizar esse parlamento estadual onde a senhora faz parte. Os deputados estaduais, no caso 77 que temos, geralmente perdem o seu espaço para a União. Geralmente, a União dita tudo. E eu acho que Minas Gerais tem que se impor. Esse parque é estadual, esse parque é metropolitano e respeita os municípios. Então, esse desenho é um conjunto de propostas que envolvem Nova Lima, Sabará e Belo Horizonte, porque não vai ser a unidade federativa que vai dizer o que Nova Lima vai fazer. Viu, Gabriel? Secretário. Não vai ser Belo Horizonte, minha cara secretária, que vai ditar o que Sabará vai fazer. Não. O papel de Belo Horizonte não é impor nada a ninguém. E, como presidente de um poder legislativo democrático, eu sei que isso vai se dar no debate, no diálogo. E aí, Bela, eu acho que as suas sugestões são extremamente válidas. É por isso que nós estamos nessa audiência pública. De alguma forma, tem que começar. Gostei da sua consideração sobre as áreas de preservação que têm que entrar. Por que não? Não vejo problema mesmo, não. Pegamos mais um pedaço ali e colocamos no par. Qual é o problema? É assim que a gente vai chegar no lugar. Quanto às áreas que estão degradadas, ainda citando o período em que o José Bonifácio era vivo e bom conselheiro do Dom Pedro II, um dos maiores parques urbanos que nós temos no Brasil hoje, a Tijuca, o Parque da Tijuca, para quem conhece, e que é um exemplo incrível do que é a movimentação de turismo, de emprego. Lá, no coração do Rio de Janeiro, aquela área, Bela, no final do século XIX, estava completamente, completamente devastada pelo plantio de café. Foi o Dom Pedro II que, olhando aquilo dali, falou, não, vamos criar um parque urbano. Então, não vamos desmerecer as áreas que estão degradadas, elas têm que ser recuperadas, sim. Isso foi colocado com algumas pessoas aqui que antecederam e colocaram. Tem uma senhora que falou aqui e nos antecedeu. Não vejo detalhes técnicos. Claro que a senhora não vê detalhes técnicos. Evidente que a senhora não vê detalhes técnicos. Eu não aqui gastaria sete, oito, nove horas mostrando minúcias técnicas, porque a ideia é envolver as pessoas em torno desta causa. Muita gente tentou usar o microfone aqui simplesmente para dividir ou para apontar aquilo que nos diferencia. Não é à toa que nós chegamos no grau de esgarçamento social no Brasil. Não é. Eu vi pessoas realmente se dedicarem essa manhã a querer simplesmente mostrar que aqui nesse auditório só há divisão. não há. Eu faço ecos às palavras do Apolo Eringer, que, mais do que falar, é um homem que faz muito por esse Estado. Eu não tinha visto ele ali quando eu mencionei a limpeza do rio em Santo Hipólito, mas é por causa dele que isso aconteceu. Aliás, está aqui atrás de mim. Apolo, eu te parabenizo por você se colocar como uma pessoa que está aqui pela causa humana. E eu concordo contigo e sou muito sincero. Parque não pode ser mesmo um cavalo de Troia, não. não pode ter guardado nele um segredo. Por isso que eu debato aqui muito claramente com muita franqueza. Houve alguém ali que nos antecedeu, que chegou a citar doações de campanha. Errou, claro, o ano. Em 2018, eu não fui candidato. Não fui candidato em 2018. E as minhas contas de 2016 e 2020 são realmente públicas. E as pessoas sabem quem doa para mim. As centenas de doadores de 2020 não compraram a minha consciência. Faltou a ele contar aqui como alguma das pessoas para quais ele bate palma recebe por debaixo do pano um bocado de dinheiro para fingir, fingir, que tem interesses muito puros, mas eu sei que negocia o próprio cargo, que pede fundações da cidade de Belo Horizonte, que troca apoio. e isso não fala. Isso não fala. Eu sou uma pessoa cuja consciência todo mundo conhece. Outra baboseira, outra baboseira que foi dica aqui é a questão da bandeira. Sabe, presidente Tito, há um designer em Belo Horizonte cujo nome é Gabriel. Não sou eu, eu não sou designer. E este sujeito chamado Gabriel propôs um desenho Apolo sobre uma bandeira de Belo Horizonte, que não é o brasão propriamente dito. Até hoje, quando esse designer me encontra, ele fala, eu estou tendo que explicar para as pessoas que quem criou essa ideia foi eu e não você. E nós vivemos numa democracia onde as pessoas podem pensar o que elas quiserem. e isso não tem nada a ver com a discussão que nós estamos criando aqui. Mas é porque quando falta argumento e quando há o desespero para se eleger para cargos, aí a pessoa começa a dar escândalo, a ser alvo de ações judiciais pelas bobagens que fala, a ser preso pelo comportamento agressivo e a razão fica lá fora e não aqui dentro. Quem quer fazer espetáculo dantesco, circense, isso não é o local. Não é o local. Claro, a gente entende o joguinho, inútil, bobo, mas aqui nós estamos falando de uma coisa séria. Bela, há uma proposta de um parque metropolitano que tramita nessa casa e eu peço o seu apoio. Eu peço o seu apoio como uma integrante da esquerda, eu peço o seu integrante como uma ex-vereadora de Belo Horizonte, eu peço o seu apoio como uma pessoa que me conhece e sabe que eu não estou aqui fazendo fachada ou jogando. O desenho da área desse parque realmente é uma das perguntas que nós temos que resolver. Por isso, secretária do Meio Ambiente, com os três secretários que estão aqui, Gabriel, Zé Reis e Andréia, vão começar a se assentar. Sugiro, Dorgal, que o senhor, como deputado estadual dessa casa, busque quais são os seus colegas interessados no tema para, aí sim, Bela, criar uma comissão mais específica e especial para que todas as pessoas que têm o interesse em discutir da sociedade civil que queiram participar o façam com seriedade, sem chavões, sem acusações infundadas, sem tentativas de criar uma cortininha para os seus próprios interesses eleitorais, geralmente, sem êxito. Então, não estou aqui para dividir setor produtivo com setor ambiental porque eu não vejo diferença entre ambos. Qualquer setor produtivo que se quer inteligente é sustentável. Não estou aqui para dividir empregadores e empregados. Aliás, nós falando de um parque, nós falamos de uma proposta de unificação metropolitana e há quem ainda entenda que o palanque está montado. Senhores, a eleição terminou. O jogo de tentar dividir o Brasil o tempo inteiro para os seus próprios dividendos eleitorais pode até durar um bocado, mas não vai durar para sempre. uma hora as pessoas vão entender que política se faz conversando, com diálogo, sem estrionismo. Sem estrionismo. É com tranquilidade e com diálogo que nós vamos fazer. Bela, eu te respeito, respeito cada deputado que está aqui, respeito a sociedade civil que soube se comportar como a idade que tem e respeito e respeito àqueles que querem colaborar aos demais que acham que gargalhadas que se assemelham a personagens de filmes são algum tipo de manifestação política, acreditem, a lata de lixo da história tem personagens ainda mais habilidosos nela. De resto, de resto, de resto, nós vamos seguir com a nossa ideia trabalhando por uma região metropolitana que se une para buscar soluções e resolver problemas. Presidente Tito, eu ontem conversei muito com o Cásso Soares, deputado que eu admiro muito aqui, sobre questões comuns de Câmara Municipal e Assembleia Legislativa. Nós conversamos pouco. Bela, que esteve lá comigo, sabe que a gente pode se unir muito mais. Eu insisto, nos próximos dias virá para esta Assembleia Legislativa um projeto de lei que acaba com 18 modelos de pagamento de ônibus na região metropolitana para termos um só. Sou ambicioso, quero que esse projeto seja aprovado com 77 votos, aliás, 76, dado que o presidente não vota. Gustavo, eu queria ser o apoio. Se é a do PL, a Bela é do PSOL, o Dorgal é do Patriota, e cada um aqui tem um partido, mas vamos nos unir pela região metropolitana. Está transcorrendo na Câmara Municipal de Belo Horizonte uma CPI pela Pampulha. Não é só um problema da nossa cidade, envolve contagem, como bem lembrou o Apolo, envolve a Copasa, que é um órgão estadual, mas eu peço o apoio dos 77 deputados estaduais. Vamos nos unir pela região metropolitana. Não adianta pensarmos a mobilidade da região metropolitana só do ponto de vista de Belo Horizonte. Deputado Tito, nós precisamos, com urgência, de uma conexão rápida do centro de Belo Horizonte até o aeroporto internacional, com recursos que nós lutemos em Brasília para conseguir. vamos nos unir pela região metropolitana. Eu falo isso com os meus 40 colegas, com 77 deputados estaduais e 53 deputados federais. Enquanto os mineiros brigam uns contra os outros, o Nordeste dá exemplo se unindo e conseguindo o que quer para lá. É por isso que cinco metrôs da mesma CBTU progrediram em capitais nordestinas e o de Belo Horizonte ficou parado por muito tempo. É por isso que em outros locais o dinheiro flui do governo federal, as coisas acontecem. E por aqui há realmente quem acha gargalhando ou fazendo o papel de competir quem é mais ridículo que nós vamos chegar em algum lugar. Nós não vamos. Nós vamos sim unir os interesses comuns que podem, nesse primeiro momento, ter uma diferença ali e acolá. mas vamos chegar em uma área que une Nova Lima, Sabará e Belo Horizonte, a capital de todos os mineiros, que vai conduzir a região metropolitana para o lugar que ela merece, para fazer tudo o que nós precisamos fazer. A delimitação desse parque, obviamente, vai precisar de muito diálogo e de muitas sugestões e posições, mas ele vai sair do papel para defender a Serra do Curral, preservar a área, cuidar do meio ambiente, da sustentabilidade e gerar, sim, muitos e muitos empregos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador, presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, pela sua exposição. Só respondeu, Gabriel. Tem a palavra a deputada Bela Gonçalves. Muito brevemente, só para responder ao Gabriel Azevedo, que foi meu colega na Câmara Municipal, onde preside esse espaço importante e está fazendo esse chamado metropolitano. De fato, é importante que a gente pense as cidades para além do limite dos municípios, pense em regiões metropolitanas, pense em bacias hidrográficas. Mas queria aqui só ressaltar que essa audiência pública e toda a discussão em torno da Serra do Curral tem uma origem. A origem dela é a comoção social gerada após o governo do Estado de Minas Gerais dar uma licença para a Taquario Mineração, a Tamisa, operar, que gerou manifestações de rua, ações, articulações diversas, e que hoje estão impulsionando também como resposta a proposta de criação de um parque. Mas é importante dizer que parque que não confronta essa perspectiva inicial que é de preservação dessa, que é a área mais preservada hoje dentro da serra, é a área mais preservada dentro da serra, ela, de fato, não contempla. Então, precisamos ainda avançar muito no diálogo para que consigamos de fato alcançar essas questões. E, sim, se me perguntasse hoje você tem uma proposta de perímetro para o Parque Nacional ou para o Parque da Serra do Curral? Tenho. Tenho uma proposta e não é minha. É de um estudo que custou R$ 800 mil, pago pelo Ministério Público, feito pela empresa Praxis e que está à espera de votação dentro do Conselho Estadual do Patrimônio. Muito obrigado, deputada Bela. Passo agora a palavra ao deputado Naraldino Júnior. Senhor presidente, fazendo aqui as nossas considerações finais, eu primeiro quero ressaltar aqui as palavras do deputado Dorgal Andrade e do deputado Gabriel e dizer aqui que eu sou prova viva de que esses dois parlamentares já vêm discutindo e buscando uma solução e buscando a iniciativa dessa discussão já há alguns meses, antes do período eleitoral. e por se aproximar ao período eleitoral, nós não tivemos coro para aprovar na Comissão de Meio Ambiente essa mesma discussão em período anterior. E eu acredito que até foi melhor ter iniciado essa discussão nesse período, que ela sai das contaminações dos objetivos e dos desejos pessoais, como foi falado aqui. Então, eu quero dizer, deputado Dorgal Andrade e o nosso presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, que eu fico muito feliz de estar participando do início dessa importante discussão que é necessário ser feita com a sociedade de modo claro, sem mentira e sem divulgações de inverdades, porque isso tem sido uma prática muito constante. A sociedade tem sido alvo de desinformações a cada dia. Foi falado aqui sobre questões que envolvem denúncias. Gente, todas as denúncias devem ser apuradas. Qualquer denúncia tem que ser apurada. E qualquer cidadão seja deputado, seja empresário, qualquer cidadão, qualquer um que está aqui tem o direito de, se tiver alguma informação, buscar os órgãos de controle que têm por obrigação investigar qualquer tipo de irregularidade. Mas também nós temos essa tribuna que é capaz também de gravar todas as ilações e todas as falas para quem, no devido momento, achar oportuno usar dez desses mecanismos para acionar a justiça, que é o local devido para quem se sente incomodado ou injustiçado por fazer. Como tem sido feito? Então, todas as reuniões geram notas taquigráficas que não são notas taquigráficas que são colocadas em cofre. Todos têm, todos têm direito de acioná-las e utilizá-las da forma como é devido. Mas eu queria usar esse final dessa reunião e essas nossas considerações finais para aproveitar que esse é o início de uma importante discussão. presidente, para que nós possamos também aproveitar esse momento de união e buscar, como o Gabriel colocou aqui, o que é comum a todos nós, que é a necessidade do fortalecimento do SISEMA. Todos aqui que estão defendendo a geração de emprego, o desenvolvimento, a sustentabilidade, nós só conseguimos fazer se nós tivermos aqui uma secretaria forte. Então, nós teremos aí, deputado presidente Tito, uma próxima audiência pública, em que nós iremos debater aqui a situação dos servidores do SISEMA. E eu acho que é um tema importantíssimo para que nós possamos nos debruçar, para que nós possamos nos unir e fortalecer, e reconhecer servidores que hoje estão desmotivados para desenvolver o seu trabalho. Servidores que utilizam a legislação para se posicionar, para colocar a sua manifestação, o seu posicionamento dentro do processo ambiental, e muitas das vezes é criticado porque o seu posicionamento foi legal e correto dentro de determinado processo, e mesmo assim o seu nome é colocado como uma pessoa da ilegalidade, da falta de correção, e somos nós que fazemos a lei. Então, eu queria chamar essa atenção. Eu tenho aqui membros que eu respeito muito, está aqui o Maneta, que é membro do COPAN, para mim, um dos nomes mais respeitados dentro daquele conselho, que discute e analisa todos os pontos e que consegue trazer uma discussão técnica importante dentro do Conselho de Política Estadual, a necessidade de nós fortalecermos, Maneta, e estruturar o meio ambiente. É a secretaria que mais arrecada no Estado e hoje, ainda, e é historicamente, não é hoje, não, historicamente, os governos ainda não colocaram, deram a devida atenção, a devida valorização e a devida estruturação que o SISEMA necessita. Não adianta nós aprovarmos quaisquer modificações aqui se nós não estruturarmos o meio ambiente, se nós não dermos estrutura. Estrutura significa pagamento adequado, valorização, estruturar significa aprimorar os quadros do SISEMA, fazer as alterações necessárias para que o Estado possa dar a resposta necessária no tempo necessário do empreendedor, que pode ser sim ou não, mas nós não conseguimos ainda manter hoje um sistema onde o sujeito entra com um processo e demora aqui cinco, seis, sete, oito anos para que ele tenha a devida resposta. No mundo de hoje, isso não é cabível. Nós vamos perder empreendimentos para outros estados. Então, eu queria, além da necessidade de nós aqui estruturarmos aqui a política ambiental. Então, eu quero dizer, presidente, eu acho que essa audiência pública foi muito valiosa porque iniciou um processo de discussão de tema extremamente importante que envolve, como o Gabriel disse aqui, a região metropolitana e envolve aqui vários setores que precisam se unir para buscar a melhor solução. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de estar participando, parabenizo, Gabriel, pela sua postura, pela postura do deputado Dorgal e de todos que, mesmo tendo posições contraditórias, respeitam a opinião do outro. É isso que a gente preza nessa comissão. Parabéns, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Noraldino Júnior pelas palavras. Passo agora a palavra à nossa vice-presidente dessa comissão, deputada Ione Pinheiro. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero primeiro parabenizar o nosso presidente Tito Torres pela condução dessa audiência, da nossa primeira audiência na comissão e dizer que eu tenho aprendido muito, estou na comissão do meio ambiente como vice-presidente, tenho aprendido muito com a Bela que chegou lá, essa mulher, eu falo que é iluminada, o Gustavo, que hoje aqui, eu acho que você arrasou, Gustavo, que realmente são etapas que nós temos que percorrer com o Noraldino, então, eu só tenho que agradecer por isso tudo ter acontecido. mas hoje é dia de nós aqui parabenizar o Dorgal, menino de coragem, audacioso, e que hoje ele plantou uma sementinha aqui nessa casa, que é a Casa do Povo, que é onde nós temos a obrigação de receber esses projetos e dar a maior atenção. Parabéns, Dorgal, pela coragem, tenho certeza que o seu objetivo é o mesmo que todos nós aqui, que é combater a pobreza, que é fazer o bem, que é a dignidade humana. Pode ter certeza que você tem uma parceira na Comissão do Meio Ambiente. Agora, eu sou obrigada aqui a falar, Gabriel, estou conhecendo Gabriel hoje, pessoalmente, hoje aqui pela primeira vez, e ele me tocou muito, hoje, quando ele expôs aqui sobre a questão desse projeto, que ele falou sobre união, planejamento e preservação do meio ambiente, que eu sou da região metropolitana, eu sei que o sofrimento daquele cidadão que entra no ônibus, fica três, quatro, cinco quilômetros no ônibus, naquele mesmo trajeto, aguentando o engarrafamento. Então, hoje, o que ele falou aqui, muito sério, não tem jeito de você falar em transporte na região metropolitana se Belo Horizonte não estiver participando, não tem jeito de você falar em saúde se Belo Horizonte não estiver participando. E nós temos sofrido muito com isso no dia a dia, pelo isolamento de Belo Horizonte. Ele está falando aqui só de... Estou já ficando até com ciúmes, ele só falou de Sabará, é, é só Sabará, Belo Horizonte... Não, ele faltou, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, é isso, nós precisamos disso. Bruno Adinho, e nós vamos fazer, gente, agora várias audiências nessa casa, Gabriel, sobre a questão do rodoanel, dos impactos no meio ambiente, mas no impacto da vida. Gente, salvar vidas, uma vida vale muito, nós temos que pensarmos nisso, uma vida é importante. Então, tem vários assuntos que nós temos que debatermos aqui, estarmos aqui, as divergências são naturais, ainda bem que acontece, só vai acrescentando, para sair um projeto melhor e que realmente responda aos anseios do povo mineiro, porque o que nós somos aqui, como deputados, como vereadores, como prefeitos, somos empregados do povo, e vocês podem ter certeza que o nosso compromisso é com o povo mineiro. No mais, muito, muito obrigada, parabéns a todos que participaram aqui hoje, e tenho certeza que nós vamos colher bons frutos, sim. Parabéns, Dorgal. Muito obrigado, deputada Ione Pinheiro, pelas suas colocações. Agora, para a gente ir caminhando para o final, passo a palavra ao autor do requerimento dessa audiência pública, deputado estadual, Dorgal Andrada. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a cada um que aqui hoje contribuiu com a sua fala, que contribuiu com essa construção. Preciso me dirigir àqueles que disseram que possivelmente, não disseram dessa forma, mas que temos que ser cautelosos para que esse projeto não seja um cavalo de Troia, não seja uma ideia que tenha alguma outra questão obscura. Pessoal, podem ficar muito tranquilos. Eu não tenho compromisso com nenhum setor. Eu estou aqui no meu papel de deputado estadual de promover o bem e, por eu ter, talvez, tido a oportunidade de conhecer alguns parques pelo Brasil, como, por exemplo, Ibitipoca, um parque ali na região, até lá perto do Noraldino, Lima do Arte, que eu gostaria muito que a região metropolitana pudesse ter algo parecido. E esse projeto, o objetivo dele, tanto é estar às claras e o máximo transparente possível, que o autor do projeto, que sou eu, que requereu esta audiência pública para que todos conhecessem a ideia e todos pudessem construir, contribuir e questionar, assim como a deputada Bela fez. E já adianto, deputada Bela, que a sua contribuição vai ser muito importante, ela está sendo muito importante, as suas falas aqui hoje, e fico muito feliz que, de algum modo, esta audiência pública aconteceria, como dito pelo deputado Noraldino, no final do ano passado, num período eleitoral conturbado. E tenho certeza que ter acontecido agora foi muito melhor, uma audiência muito mais amena. É claro que algumas questões aqui não precisavam ter acontecido, mas muito mais amena, porque as questões eleitoreiras acontecem de forma mais robusta durante o período eleitoral. E por você ter podido participar aqui como deputada, recém-chegada à casa, estão contribuindo, tivemos uma passagem rápida também como vereadores lá na Câmara Municipal, mas adianto que quero receber a sua ideia, Bela, de ampliar a área, o perímetro do parque. Você comentou também sobre esse projeto que está parado, acho que, no Patrimônio hoje. Vamos buscar esse perímetro e discutir o que a gente consegue colocar e ampliar na área de preservação. A minha ideia é preservar o máximo possível, mas não vou deixar de lado também a discussão com o setor que visa manter o emprego, que quer buscar isso de forma sustentável. Então, a nossa discussão vai ser ampla, porque, se tiver extremismo, esse projeto não vai sair do papel. E o meu principal objetivo é que o projeto dê certo, é que o parque seja criado. Então, por isso que o debate vai ser amplo. Esta comissão, agradeço a cada um, a cada membro da comissão que aqui está presente, agradeço imensamente as palavras, em especial, da deputada Ione. Nós vamos contar muito com essa comissão, porque hoje, como eu disse no início, na abertura, esse é um pontapé inicial. As discussões vão acontecer diversas vezes ainda nessa comissão, contando com todos os senhores e as senhoras que puderem participar. Não vai ser uma audiência pública que vai formatar esse projeto, vão ser diversas audiências públicas. Hoje, nós já vamos sair daqui com um grupo de trabalho criado, já vou convidar os deputados, como na sugestão do vereador Gabriel Azevedo, os deputados e as deputadas que quiserem participar de um outro grupo aqui da casa, para que nós possamos dar esse encaminhamento, convidar mais pessoas que não puderam participar hoje, como, por exemplo, a Marília. Se não me engano, ela está fora do país. Enfim. Está fora do quê? Do Estado só. Está fora do Estado só. Então, eu gostaria de complementar, agradecendo as três secretarias, dos três municípios que estiveram aqui hoje. E fico feliz, porque não é sempre que as secretarias participam das audiências públicas. Então, acredito que por esse ser um tema pertinente, fico feliz de terem participado, porque, como o Gabriel disse, nós não vamos conseguir tirar do papel esse projeto sem contar com os três municípios. E se a gente conseguir aumentar a área de preservação, Ione, e chegar nos municípios citados pela senhora, nós vamos contar com mais municípios. Então, pessoal, acredito que o saldo dessa audiência pública foi muito positivo. Conseguimos ouvir bastante pessoas, bastante autoridades. Tenho certeza que muitas pessoas estão acompanhando de casa, de forma remota. Essa audiência fica gravada para quem quiser acompanhar depois. E, no mais, o meu contato está nas redes sociais. É só chegar até o meu gabinete, de forma remota, presencial, por ligação, por e-mail, me enviando as ideias, as propostas, a ideia de aumentar, ampliar, reduzir a área, não sei. Cada um tem as suas propostas. Enfim, estou aberto. E, mais uma vez, para finalizar, a ideia é que esse parque saia do papel e que quem ganhe com isso seja o cidadão, principalmente aquele que reside na área metropolitana, ganhando um parque, para que a pessoa possa, desde da prática esportiva, de uma caminhada, de uma trilha, de uma convivência familiar, de pesquisa, de estudo, de turismo, como bem disse a deputada Bela, enfim, a ideia é trazer esse ganho para a região metropolitana. Muito obrigado pela participação de cada um dos senhores e das senhoras, e agradeço em especial o presidente Tito Torres, que esteve aqui com maestria, direcionando esta reunião, conduzindo esta audiência pública de uma forma muito responsável. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. Muito obrigado ao deputado Dorgal. Para a gente finalizar, só o Gabriel gostaria de falar uma frase, só para a gente poder encerrar. É o seguinte, eu esqueci de mencionar, presidente, eu acho isso muito importante, que eu e o meu deputado estadual, que, para além de deputado estadual, é o meu amigo, o meu irmão, Dorgal Andrada, fazemos parte da rede de ação política pela sustentabilidade, que é uma instituição muito séria e brasileira que reúne políticos e membros da administração pública que atuam pela sustentabilidade no Brasil. Quando eu escolhi o deputado estadual Dorgal Andrada para que ele fosse o autor dessa ideia, para que ele fosse o responsável por tramitar esse projeto de lei aqui na Câmara, é porque, mais do que confiar no potencial político do Dorgal, que, a despeito de ser jovem, tenha aqui demonstrado uma experiência de larga capacidade, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Eu tenho certeza que esse projeto de lei que cria um parque metropolitano nas mãos do Dorgal serve tão somente a Minas Gerais e a região metropolitana. Qualquer um que suspeitar ou quiser fazer alguma acusação, não faça por ilações, não seja covarde de ficar insinuando, vá logo à justiça e pontue, porque eu tenho certeza, meu caro deputado Tito, aqui eu parabenizo muito pela condução dessa comissão, Minas ganhou um ótimo presidente da Comissão do Meio Ambiente. Tenho certeza que o Dorgal Andrada vai ser sinônimo para nós aqui da capital e da região metropolitana, de um nome que vai ser sempre lembrado por dar à nossa capital um parque que todos os mineiros terão muito orgulho de visitar e possuir. Muito obrigado. Muito obrigado ao vereador, presidente da Câmara, Gabriel Azevedo. Encerrando essa reunião, dizendo a todos os convidados, todos os presentes, que esse projeto de lei já foi protocolado, passará pela CCJ, voltará à Comissão do Meio Ambiente para a gente realmente debater esse projeto. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determinando a lavatura da ata em céus trabalhos. e desconvocando também hoje a reunião extraordinária que seria às 16 horas hoje, está cancelada. Obrigado. 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 Obrigado.